Boa noite, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer a presença de todos, daqui a pouco vou fazer um agradecimento mais formalizado. Mas para a gente dar início às nossas atividades, que tem bastante conteúdo hoje, espero que todos aproveitem. Eu venho chamar para compor a mesa o doutor Romualdo Gama, presidente do CRM do Paraná. E a doutora Cíntia, que também atua no CRM do Paraná. Chamo os dois para compor a mesa. Juntamente com eles, também chamo as minhas queridas amigas e palestrantes da noite. Então, para dar início aqui à nossa composição da mesa, eu chamo a doutora Márcia Assis, que é médica neurologista e neurofisiologista, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono. A doutora Ana Carolina Miranda Petri, que é médica ginecologista, formada pelo HC da Federal do Paraná. Especialista em sexualidade humana, em 2005. Especialista em terapia transpessoal e de casal pela Unipaz, em 2012. Título de especialista em sexualidade, pelo FEBRASO. Professora convidada nas pós-graduações de fisioterapia pélvica, sexualidade humana. E membro da diretoria de disfunção sexual feminina da ABMMS. Trabalha também com educação sexual para pais, professores, crianças e adolescentes em escolas privais da Turitiba. E é uma grande amiga e parceira do nosso Forelas desde o início. Também chamo para compor a mesa a doutora Franciane Poleto Obara. Graduada em medicina pela Universidade Federal, desculpa, da região de Joinville. Joinville e possui residência médica em ginecologia e obstetrícia pela maternidade de Darcy Vargas, em Joinville, Santa Catarina. Tem especialização em infertilidade conjugal e reprodução humana pela Faculdade de Ciências Médicas na Santa Casa de São Paulo. E chamo, por último, porém, não menos importante, as minhas duas grandes amigas, colegas de turma e que eu tenho muito orgulho de estar comigo aqui hoje. A doutora Josiane Cristine Melchoreto Detti, que tem graduação pela Universidade, Pontifício Universidade Católica do Paraná. Ela é médica endocrinologista pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Também tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. e a coordenadora do Ambulatório de Doenças Endocrinas da Gestação e do Centro de Diabetes de Curitiba. E a doutora Ellen Tadini, que é médica psiquiatra, também graduada pela Pontifício Universidade Católica do Paraná e grande amiga também. Então, muito obrigada pela composição da mesa. Eu passo a palavra ao doutor Romualdo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa agora, com uma discussão tão brilhante, que eu acho que a gente tem que discutir isso todo dia. O câncer de mama é uma patologia muito grave. Eu, como médico, trabalho bastante com a parte da cirurgia dermatológica e eu discuto muito com meus alunos em termos do seguinte. Você teve um... É um CBCzinho. A gente já tirou, já as marchas estão livres, não tem problema. Não, não existe câncer bonzinho. Câncer é câncer. Então, você tem que diagnosticar o mais precoce possível e evitar ter o câncer. Então, infelizmente, talvez eu até saia um pouquinho do intuito do evento, mas lembrar que a obesidade, o alcoolismo, diversos hábitos predispõem ao aparecimento do câncer, principalmente até do câncer de mama. Então, acho que essa discussão é muito importante. Eu, na minha... Esse ano eu faço 45 anos de formado, início da minha formação, a esposa... A esposa não, a mãe de um colega meu de turma desenvolveu o câncer de mama e, há 40, 45 anos atrás, isso era um pesadelo. Esse amigo meu, volta e meia, chorava, pensando que ia perder a mãe em pouco tempo. Hoje a gente só sabe que o câncer de mama tem um índice de cura extremamente alto e, se você for tratar precocemente, a chance de cura é muito maior. Existe, infelizmente, uma frase muito popular e eu ouvia muito isso e hoje ainda ouço, é quem procura acha. Isso está totalmente errado. Se você procura e acha precocemente, a sua chance de cura é muito alta. Então, acho que é importante a gente discutir isso daí, discutir como a gente vai dar um diagnóstico precoce, discutir o que vai acontecer, aproveitar a oportunidade. Na segunda-feira, às 8h30, nós estamos começando com um podcast chamado Bate-Papo com o Presidente, e justamente por ser o Outubro Rosa, eu vou conversar sobre câncer de mama e o que você pode fazer de harmonização facial, principalmente aqueles pacientes com câncer de mama, que precisam fazer tratamento antiestrogênico para evitar a piora da patologia, o que você pode fazer para melhorar a qualidade de pele, melhorar a flacidez e realmente dar incentivo de tratamento precoce. Então, é importantíssimo. E apesar de ser uma discussão de câncer de mama, nós estamos falando aqui em mulheres, mas lembrar também que tem o câncer de mama em homem. É uma estatística pequena, salvo engano, doutor, acho que é 1%, 1% dos homens têm câncer de mama. E aí é uma situação pior ainda, porque a maioria, e eu vou chutar, tem um grande amigo aqui, o Biega, eu vou chutar, mas eu acho que muito homem não sabe que ele pode ter câncer de mama. Infelizmente, aqui em Curitiba, há alguns anos, nós perdemos um colega médico com câncer de mama, e eu fiquei muito triste quando ele me ligou dizendo que estava se despedindo de mim, porque estava com câncer de mama, descobriu numa fase já avançada, estava com metástase. Então, é importante também lembrar que o homem também tem câncer de mama. Parabenizo a mesa, fiquei muito contente, inclusive, parabenizo as colegas altruístas que se dispuseram de revelar a sua intimidade para mostrar que, inclusive, o câncer de mama tem cura. Muito obrigado pela presença toda, obrigado a vocês, e se sintam em casa que o conselho é a casa de vocês. Obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, todos aqueles que estão nos assistindo na web. nesse evento que é muito importante, nessa campanha do Outubro Rosa, e, nesse momento, o Nós por Elas, que é um evento que vai iniciar todas as palestras que teremos agora, no mês de outubro. Obrigada para todos. Então, antes de começar a minha aula, que vai ser a primeira, eu queria só falar algumas breves palavras, mas não poderia deixar de falá-las, até porque eu estou extremamente agradecida pelas pessoas que estão aqui após um dilúvio acontecer, que eu descobri que foi um eclipse. Então, realmente mostra o quanto nós estamos aqui por elas. Mesmo quem está impossibilitado de vir, que esteja acompanhando a gente via rede social ou online, eu acredito que vai ser um momento muito importante para todos nós. Eu tenho muito orgulho dessa mesa que está aqui composta, em especial porque todas essas pessoas são muito além de médicas. Elas são humanas, elas são altamente capacitadas do ponto de vista técnico e elas trazem com elas uma humanidade que eu tenho orgulho de poder apresentá-las e poder dizer que elas fazem parte do Nós por Elas, algumas desde o início, como a Ana e a Ellen, que estão acompanhando desde o primeiro encontro. Então, esse momento não poderia estar acontecendo sem o apoio do CRM do Paraná, que abriu as portas para que eu fizesse primeiramente um ciclo de palestras na Oncologia, desmistificando vários pontos importantes e depois disso ainda me abriram a possibilidade de iniciar os trabalhos do Outubro Rosa, que para mim é um mês extremamente especial dentro da casa do médico e trazendo a população aqui para dentro. Então, eu agradeço muito ao doutor Romualdo, à doutora Cíntia, que esteve junto, né, fazendo a confecção desse momento hoje. Então, doutora Cíntia, muito obrigada também por essa oportunidade. E é com imensa satisfação que vamos dar início ao evento Nós por Elas, uma iniciativa que busca unir conhecimento, experiência e sensibilidade. Por isso que eu escolhi essa mesa, para abordar o câncer de mama em suas múltiplas facetas. Estamos aqui no Conselho Regional de Medicina do Paraná para promover um espaço de diálogo e reflexão, reunindo profissionais de diferentes áreas da saúde, representantes de grupos de apoio e a comunidade em geral. O objetivo desse evento é mais do que falarmos sobre câncer de mama. É oferecer um espaço para discutir a doença de maneira integrada, compreendendo suas interfaces com outras especialidades médicas e com o trabalho indispensável de equipes multidisciplinares e da comunidade. Queremos abrir o diálogo para tratar dos desafios e das conquistas da oncologia moderna e, acima de tudo, trazer à tona as histórias e as vozes de quem vive ou viveu essa experiência, como temos esse espaço num evento exclusivo para as pacientes, as Vozes das Rosas, que são símbolo de força, resiliência e superação. Com elas, eu aprendo todos os dias. Para ilustrar esse espírito de superação e transformação, eu gostaria de lembrar as palavras de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Para muitos pacientes, o diagnóstico de câncer de mama se coloca como essa pedra, uma dificuldade inesperada e avassaladora. Mas, como Drummond nos ensina, a pedra não é apenas um obstáculo. Ela é um marco, algo que nos faz parar, refletir e, muitas vezes, nos dá a chance de encontrar forças que não sabíamos que tínhamos. Esse evento é justamente sobre como transformar essa pedra em um ponto de recomeço e esperança. Afinal, Fernando Pessoa nos ensinou que pedras no caminho, guardo todas. Um dia, nós construiremos um castelo. Ao longo desse encontro, abordaremos os seguintes temas. Eu vou começar falando sobre câncer de mama, trazendo uma visão epidemiológica e a jornada da paciente com câncer de mama. A doutora Josiane vai me seguir falando sobre a importância do controle das comorbidades metabólicas, principalmente com foco em diabetes e obesidade. A doutora Ellen, psiquiatra, vai falar sobre a saúde mental. De uma forma geral, a gente não conseguiu falar só de um tema muito específico. A doutora Márcia vai falar sobre a abordagem da qualidade do sono em pacientes com câncer de mama. A doutora Ana Carolina vai brilhantemente falar sobre sexualidade após o câncer de mama. E a doutora Franciane vai trazer um tema muito em voga hoje, que é a gravidez após o diagnóstico do câncer de mama, visto que cada vez mais, estatisticamente, nós temos mulheres mais jovens com diagnóstico dessa doença. É fundamental que estejamos atentos à contribuição de todos os profissionais que juntos constroem essa rede de apoio. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, educadores físicos e tantos outros. Cada um desempenha um papel crucial para proporcionar um atendimento de excelência integral ao paciente. A união desse grupo é um reflexo da força de um trabalho centrado no paciente e guiado pela ciência e pela empatia. Além disso, queremos que esse evento alcance a comunidade como um todo. Afinal, precisamos que todos nós estejamos unidos por elas. Sabemos que a conscientização e a disseminação de informações precisas podem salvar vidas. Por isso, é tão importante que essa conversa também envolva a população, desmistificando medos e barreiras e promovendo um ambiente de acolhimento e aprendizado mútuo. Gostaria de deixar meus agradecimentos finais em especial a todos que tornaram esse evento possível. Então, ao CRM do Paraná, por nos ceder esse espaço, aos nossos palestrantes e convidados, que com generosidade compartilharão suas experiências e saberes. Da mesma forma, agradeço ao Instituto INSS por albergar o programa nosso por elas e por se dedicar de forma incessante para que o movimento cresça cada vez mais. Então, Cíntia, Eduardo e doutora Alexei, espero que vocês estejam aí online acompanhando, porque vocês são essenciais nesse processo. Agradeço a presença da minha família, em especial do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, porque sem eles eu não teria nem um pouquinho dessa força que me move para eu estar aqui hoje. assim como também os apoiadores do evento, que não pensaram duas vezes no momento em que eu descrevi o evento e eles prontamente me ajudaram para que a gente conseguisse organizar algo que pudesse acolher a todos. Então, a gente pensou em música, a gente pensou em uma comida gostosa, a gente pensou realmente em um ambiente que fosse favorável a todos nós. Então, eu agradeço a Letícia, que está aqui nos representando, que foi responsável pelo COF. Muito obrigada, Letícia, assim como a Cristina, que não pode estar aqui nesse momento, mas acredito que ela também esteja nos assistindo online. Agradeço a Marité, da Loja Maria José, que sempre está apoiando nós por elas, desde o início também. Então, muito obrigada, Marité. A Bárbara Mourjo Alheria e a Muncho Alheria, que também as duas não mediram esforços para que esse evento também acontecesse e colaboraram para que isso acontecesse. A Carla, a Carla Mello, que também está sempre presente nos nossos eventos, tanto as Vozes das Rosas quanto nós por elas. E o Acesso Médico, que foi responsável pela impressão do banner ali, que vocês podem depois tirar bastante fotos, que ele foi feito para vocês. Agradeço aos profissionais e grupos de apoio que diariamente se dedicam a melhorar a vida dos pacientes com câncer de mama. E, claro, um agradecimento especial às pacientes e familiares que inspiram o evento e nos motivam a seguir trabalhando por um futuro onde informação, acolhimento e cuidado caminhem sempre juntos. Muito obrigada. Espero que vocês possam aproveitar o evento. Bem, então eu vou trazer para vocês um pouquinho do escopo aqui de como a gente está nesse momento em relação ao câncer de mama. Até eu tive o privilégio de receber informações ontem da nova epidemiologia que foi lançada pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, tudo que vai estar aqui para vocês é muito fresco. Eu fiz, terminei a minha aula ontem de noite porque eu recebi essas informações bastante recentes para vocês, tá? E depois eu vou trazer um pouquinho a introdução do porquê que eu chamei essas demais especialistas, né? Então, vocês vão entender o que tem a ver tudo isso com câncer de mama. Tem muito a ver e aí a gente vai conversar também sobre esse assunto. A minha proposta é que a gente primeiro apresente tudo e depois a gente abre para a discussão que eu acho que fica mais dinâmico. Então, vão escrevendo aí as dúvidas de vocês. Quem estiver online também pode mandar as perguntas para que a gente possa depois, no final, a gente está programado para ter um tempinho ali de discussão, tá? Eu só queria que vocês... Aí, ótimo. Então, como a gente está no mundo, né, super acelerado, e eu agradeço muito aos meus alunos também por me ensinarem a me modernizar um pouquinho, né? Eu criei na inteligência artificial essa imagem, né? Eu perguntei para a inteligência artificial, puxa, eu quero uma imagem que reflita o projeto Nós Por Elas, que reflita o acolhimento, que reflita a jornada das pacientes com câncer de mama. E ela me mostrou essa linda imagem que traz para nós que realmente nós precisamos de múltiplas mãos, múltiplos corações para nos ajudar a atravessar essa jornada. Que vejam vocês, mas a gente não sabe muito bem para onde ela vai nos levar a partir do momento que se abre um papel e nesse papel tem um diagnóstico de câncer de mama. Então, vamos tentar desnudar um pouquinho essa jornada, caminhar um pouquinho com essa paciente que acabou de descobrir o câncer de mama. Então, para isso, o Nós Por Elas nasceu, né? Por essa inquietude e essa necessidade que as pacientes realmente se empoderassem, não de empoderamento feminino apenas, mas de empoderamento de informações para que elas lutassem pelo que é o melhor para elas. E o melhor para elas é muito individual, muitas das vezes, porém, muitas das informações são coletivas também. Então, aqui sou eu, eu que delineei esse projeto e com isso ele acabou virando um programa, porque hoje a gente tem o As Vozes das Rosas também, que é bastante importante para que a gente colete as dores reais de cada paciente. E onde nós estamos? Vamos, então, começar a construir esse cenário. Em relação à incidência de câncer de mama no mundo, a gente sabe que é a segunda neoplasia mais diagnosticada no mundo todo. Então, a gente não está falando de algo que é raro ou algo que não mereça a atenção da população ou até mesmo de órgãos públicos, porque a gente entende que esse número, ele é bastante importante e está crescendo a cada dia. Quando a gente analisa apenas o Brasil, também a gente vai ver que na população feminina não é diferente do resto do mundo. O câncer de mama nas mulheres é a doença que mais acomete, a doença oncológica que mais acomete as mulheres no Brasil, chegando a 30% dos diagnósticos de neoplasia no nosso país. E aí, quando a gente pensa no nosso país, nós ainda carecemos de números melhores para entender o que está acontecendo. No entanto, a gente tem melhorado. Eu vou apresentar para vocês alguns números para que a gente fique atento no que nós, pessoas, podemos fazer por elas para melhorar esses números. Então, a gente tem já publicado que o câncer de mama está em número crescente no nosso país em relação a diagnósticos. Então, é uma neoplasia cada vez mais frequente. Como recém publicado, nós também estamos vendo que essa neoplasia vem aumentando muito em diagnóstico em pacientes mais jovens, até mesmo mulheres antes dos 40 anos de idade. Então, é importante que todas nós estejamos atentas em relação a isso. E um ponto muito importante que nós vemos é que, diferentemente do que está sendo traçado em relação à incidência, então, que acaba sendo de encontro com a incidência mundial a nossa incidência aqui no Brasil, em relação à mortalidade, o que vem acontecendo no resto do mundo, dos países desenvolvidos, é uma queda expressiva da mortalidade desde 1970. O que é muito diferente quando a gente fala aqui do Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos um aumento da mortalidade. Então, a doença oncológica que mais mata mulheres no nosso país é o câncer de mama. E aí, a gente pode advagar aqui em relação dos porquês. Muito provavelmente porque a gente não tem um esquema de rastreio ainda, programas de rastreio eficazes. Muitas das vezes a gente vai ver números aqui do Paraná, talvez a gente até tenha rastreio, tenha até mamógrafo disponível, mas muitas das vezes essas mulheres demoram nessa jornada até chegar para uma biópsia e da biópsia chegar até um centro oncológico. Então, a gente tem várias questões além do acesso às melhores terapias. Então, isso é importantíssimo que a gente venha discutir tanto em políticas públicas quanto em saúde privada porque é, sim, um problema de todos nós. E quando a gente vai olhar a mortalidade por região, vejam aqui que interessante também. Nós vemos que a mortalidade ela é crescente em todas as regiões do Brasil. No entanto, no sul e sudeste nós temos até uma tentativa ali de redução de mortalidade, principalmente na era pré-pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia a gente estava seguindo nesse declínio, no entanto, a pandemia atrapalhou um pouquinho, né, em relação ao rastreio. Então, nós voltamos a subir ali a curva em relação à mortalidade. E outro dado muito importante que salta aos meus olhos e não tenho como mostrar isso a vocês porque me dói bastante mostrar esse dado, mas a gente sabe que a sobrevida pós-recediva de um câncer de mama de acordo com essa paciente estando sendo tratada na saúde suplementar ou no sistema único de saúde é diferente também e a gente tem que lutar para essa curva pelo menos se aproximar, né? E isso não acontecer de uma forma tão díspare como vem acontecendo. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, rápidas palavras, então a gente tem a mamografia como a atriz principal do jogo, tá? Então, a mamografia é o principal exame, não tem como a gente destituir esse exame da sua importância, no entanto, muitas das vezes a gente vai ter que agregar outros exames associados e como que nós vamos saber isso? Principalmente por uma avaliação médica adequada, um exame físico adequado, uma história clínica adequada, isso nós conseguimos entender se a paciente está sendo bem servida com mamografia ou eventualmente nós temos que agregar exames como ecografia e ressonância de mamas. Importante lembrar que as mamografias, elas tiveram um declínio importante na pandemia, tá? Então, em 2020, a gente vê que caiu bastante em todas as regiões do Brasil o número de mamografias realizadas e isso vem aumentando agora pós-pandemia, eu acho que as campanhas de outubro rosa, elas têm que ser muito fortes em relação a chamar essas mulheres que ficaram esquecidas, né, de suas mamografias, chamar novamente, recrutá-las para que elas realizem seus exames. Ecografia de mamas também pode ser uma arma bem importante, principalmente para agregar a mamografia e não para substituir esse exame. e a ressonância de mamas é um exame que não está amplamente disponível, porém, ela deve ser reservada por um grupo de mais alto risco de pacientes e quem é esse grupo, em especial pacientes que tenham mutações genéticas, tá? Então, claro, a gente tem outras utilizações dessa ferramenta, mas a gente entende que não é uma ferramenta utilizada para todos os pacientes porque não há necessidade de ser realizada para todos. Mas quando existe essa necessidade, ela é uma excelente e importante ferramenta para nós. aqui só mostrando uma imagem de ressonância. E o toque, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o toque, por quê? Porque a gente passa o mês de outubro inteiro falando toque em si, né, se examinem, autoexame, e eu acho que tem que ficar muito claro para a população. O autoexame, ele deve ser, sim, dito a sua importância, o autoconhecimento, prefiro chamar, ele deve ser, todas as pessoas devem se autoconhecer, tá? Todas. No entanto, ele não deve substituir a necessidade dos exames radiológicos. Então, acho que são duas coisas diferentes. A gente convive com o toque, o toque, ele tem que acontecer não só em outubro, né, o mês, o ano inteiro, todos os meses, de preferência no período pré-menstrual, e aí a gente vai, desculpa, pós-menstrual, logo após a menstruação, porque no período pré-menstrual a mama pode estar bastante modificada, e aí logo depois disso, a gente vai lembrar também e pelo menos uma vez ao ano realizar os exames ginecológicos e a mamografia. Como que a gente pode enfrentar o problema? Então, algumas sugestões, obviamente, não tenho todas as respostas para tudo, mas aqui algumas sugestões. Então, a gente precisa atuar na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento, na atividade legislativa, na educação continuada, e por isso que o CRM está de parabéns novamente, porque ele tem trabalhado muito essa questão da educação continuada, e também na sociedade civil, no empresariado, a gente tem que mover esse empresariado, tem que mostrar para eles que eles fazem parte desse jogo, as ONGs e o letramento da população. O letramento da população, na minha opinião, é talvez um dos pontos mais importantes, porque nós vivemos numa democracia, uma vez vivendo numa democracia, nós podemos lutar pelos nossos direitos, porém nós temos que conhecê-los, senão a gente não consegue lutar. e para isso que o Nosso Por Elas ele nasceu, ele nasceu pensando na voz do paciente, porque não adianta nada eu achar que a paciente precisa de algo se eu não ouço o que ela realmente precisa, então por isso temos as Vozes das Rosas, que é um encontro designado para as pacientes oncológicas, depois disso nós fazemos encontros científicos, tanto com especialistas, quanto com roda, com empresariado, com legislativo, para depois entregar um relatório com os apontamentos sugeridos, que isso vai acontecer agora na audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 15 de outubro, todos estão convidados. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma lei dos 60 dias, que mostra que todas as mulheres diagnosticadas com câncer de mama devem ser tratadas até 60 dias do seu diagnóstico. E o que a gente tem de números reais? É que as mulheres que têm, por exemplo, o ensino, nenhuma formação de escolaridade ou tem apenas o ensino fundamental, uma parte menor do que metade dessas mulheres vai conseguir cumprir essa lei adequadamente. E a gente chega aqui no nível superior, 61% dessas mulheres que chegam realmente a cumprir esse período de 60 dias para iniciar o seu tratamento. Então, tem alguma coisa errada, quase metade da população ainda tem, não está cumprindo essa lei dos 60 dias. além disso, a gente vê esse número agora de ontem realmente, então a gente tem esse dado muito fresquinho mostrando que vejam que o laranja são pacientes que foram tratadas com mais de 60 dias do diagnóstico até o efetivo tratamento. E a gente supera os 50% ali, né, do lado laranja. Então, mostrando que a gente não está conseguindo cumprir adequadamente esse número. Esse gráfico ficou feio, né, de uma forma geral, mas eu achei muito importante trazer aqui para vocês porque a gente não sabe muito bem o que acontece às vezes no Paraná, né, e vejam que número importante para a gente conhecer. 40% das pacientes aqui no nosso estado, elas são já diagnosticadas em estadio 3 ou 4, o que eu quero dizer com isso, no momento mais avançado da doença. Estadio 4 é quando já tem metástases. Então, realmente, a gente está falhando em algum processo. Se quase metade da nossa população paranaense ainda tem o diagnóstico nessa fase mais tardia da doença, tá? E quando a gente tem o câncer de mama? E agora, né, eu trago uma frase de uma rosa muito, muito, muito especial para mim, muito mesmo. Ela talvez que tenha iniciado todos os eventos, não tinha ainda o nome, né, nosso por elas, mas ela foi muito importante para mim, foi uma paciente muito querida e ela dizia que um papel mudou a vida dela, né? Então, como que a gente pode atuar em relação a essa mudança da vida dos pacientes? Primeiramente, fazendo uma conduta oncológica mais adequada possível. Para isso, a gente precisa de algumas peças fundamentais aqui no nosso quebra-cabeça, que é a realização efetiva de uma biópsia o mais rápido possível, nós entendermos qual é o sobrenome dessa doença, que a gente chama de perfil molecular, em que momento essa doença foi diagnosticada, que nós chamamos de estadiamento, e o perfil clínico dessa mulher, né? Quem é essa mulher, né? E um recado importante para todas as mulheres que já tiveram câncer ou que estão experienciando, né, algo diagnóstico, é que os tratamentos, eles são individualizados, os grupos de apoio, eles são fundamentais, mas eles não servem para que a gente compare a nossa situação com a da vizinha, né? Cada paciente é único, cada paciente tem a sua impressão digital, cada paciente vai ter a sua história, tá? Então, para isso, obviamente, é importante a informação é importante se indagar, é importante questionar o médico, porém, é importante entender que a sua história vai ser diferente da história da Rosa ao lado. Conhecer as famílias do câncer de mama, essa é uma proposta também do Grupo Brasileiro de Estudos da Mama, que eu estou levando, eu estou hoje como uma das, dos membros do Comitê de Apoio aos Pacientes, do GBK, e a gente quer tornar uma lei aqui no nosso, quem sabe, começando no Paraná, mas depois mais para frente no Brasil, que todas as mulheres tenham registrado, assim como na carteira de vacinação, na carteirinha lá de identificação de qualquer um de nós, qual é o sobrenome do câncer de mama, tá? Porque elas vão ser tratadas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e elas vão ter essa identificação de qual é o subtipo do tumor de mama delas, tá? Sendo que o luminal, que expressa a receptora hormonal é o mais comum. Alguns fatores vão influenciar a seleção do tratamento e por que que eu trouxe isso aqui? Para vocês entenderem o quão é complexo, né? O quão não é, puxa uma receita de bolo, a doutora, ah, hoje escolheu fazer químio, amanhã não escolheu, não é bem assim, tá? A gente tem fatores do tumor, propriamente, fatores da paciente, que eu já disse a vocês o quão individual são, fatores do acesso e fatores sociais e econômicos também vão impactar nessa estratégia. A gente tem diversas estratégias de tratamento e que isso é muito bom, né? Eu estou mostrando a vocês para que a gente aumente a nossa esperança aí no futuro cada vez melhor. Nós temos cirurgia, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, endocrinoterapia, radioterapia, tudo isso compondo para tornar a melhor estratégia de tratamento para cada paciente, tá? Quando vai ser a ordem de cada coisa e isso vai depender muito da conversa com o oncologista clínico, com o cirurgião, que devem ser inicialmente as peças-chave ali para decisão, né? Então, o que eu gosto de dizer sempre, a ordem dos tratores vai alterar o viaduto, então a gente tem que ser um bom engenheiro nessas horas, talvez eu não seja uma boa engenheira, mas talvez médica, tudo bem, a gente vai ter que calcular muito bem qual vai ser a estratégia de tratamento de cada paciente. E no câncer de mama metastático, a gente vai ter objetivos igualmente importantes, dentre eles, eu coloquei aqui muito pontualmente, melhorar a qualidade de vida, por isso que eu trouxe essas colegas para falar na sequência, tá? Então, também a gente vai basear muito no tratamento sistêmico, né? Então, com todas as armas terapêuticas que a gente tem hoje disponíveis e já terminando a minha apresentação, eu vou falar brevemente sobre sobreviventes do câncer de mama, porque a gente tem hoje a geração, a maior geração de sobreviventes do câncer de mama, eu sei que alguns não gostam desse termo, mas aqui, para nós, oncologistas, dizer sobreviventes, não quer dizer que a pessoa foi para a guerra, voltou esfacelada, nada disso, quer dizer que a pessoa está ali viva, independente do momento da sua jornada, né? Isso é muito legal quando a gente entende o que significa survivorship, eu sei que é difícil a gente traduzir isso para o português e dizer sobrevivente, né? Mas é um indivíduo que está em qualquer momento, desde o diagnóstico até aquele paciente que está num período mais de fim de vida, todos esses são entendidos como sobreviventes do câncer de mama, tá? Mesmo que eles estejam convivendo com a situação. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma questão até econômica envolvida nisso, né? A gente tem uma população crescente de sobreviventes do câncer de mama e, obviamente, que isso traz impacto para nós, né? De acesso, impacto de essas mulheres, agora a gente está falando muito de câncer de mama, né? Essas mulheres querem viver e elas podem viver, elas devem viver, então a gente tem que dar todo o suporte para que isso aconteça. E a gente sabe que as mulheres são realmente representadas como as maiores sobreviventes ao câncer de mama, então a gente precisa atuar na sexualidade, a gente pode falar sobre gravidez após o câncer de mama justamente porque é isso que elas querem, a gente precisa cumprir esse papel com elas, tá? Isso é muito complexo, gente, a gente vai estar abordando questão pessoal, a gente vai estar atuando em comorbidades, que a Josiane vai trazer para nós, e a gente vai falar também as questões econômicas que são extremamente importantes. E alguns pilares do survivorship ou dos sobreviventes é atuar nas recorrências e novos cânceres, nos efeitos tardios e de longo prazo dos nossos tratamentos, promoção de saúde e estilo de vida e coordenação do cuidado, que são super importantes que a gente esteja atuante. E aqui eu trago só um spoilerzinho da conversa que a Josiane vai ter com vocês, a gente vai ter aqui cuidado do peso, a gente vai ter cuidado da alimentação, cuidado do sono, né, Márcia? A Márcia vai falar para nós, protetor solar, vacinas, super importante, lembrar que adulto também vacina, tá? Os meus pacientes agora já estão entendendo que eles têm que ter a carteirinha deles de adulto, né, não fumar e fazer atividade física, atividade física é um pilar da nossa saúde, e eu digo que se o educador físico soubesse o poder que ele tem, ele desbancava o médico muito facilmente, porque os tratamentos que eles fazem com atividade física são muito mais poderosos do que qualquer tratamento que nós possamos entregar aos nossos pacientes. Ficou um pouquinho confuso ali para vocês essa figura, mas é só para vocês entenderem que não é apenas uma recomendação minha, é uma recomendação da organização, né, de um fundo de pesquisa internacional e do American Institute for Cancer Research, que mostra para nós todos esses pilares importantíssimos, atividade física, alimentação, controle de comorbidades, em relação ao que vai acontecer com esses sobreviventes, pacientes que desejem engravidar na sequência, e como que a gente vai cuidar desses pacientes após o diagnóstico. Atividade física é em qualquer momento, tá, então os pacientes me perguntam, doutora, posso? Pode, doutora, faz o tal do atestado? Faço, porque você pode e deve fazer atividade física, né, o quanto você conseguir, idealmente, o que a gente tem de orientação pela organização de saúde é que seja pelo menos 150 minutos por semana, mas vejam, a gente nunca quer mais ou menos, a gente quer mais, né, então a gente quer chegar mais de 300 minutos por semana, que seria o ponto mais ideal, tá, hábitos alimentares, eu acho que essa frase explica tudo, né, você é o que você come, então não seja rápido, não seja barato, não seja fácil e não seja falso, né, então a gente tem que comer de preferência alimentos que venham realmente nos alimentar verdadeiramente, tá, e o risco de novos tumores primários, então a gente tem que seguir essas pacientes, então não basta tratá-las e curá-las, a gente tem que segui-las ao longo da vida delas, a separação só pode acontecer pelo paciente, nós não nos separamos dos pacientes, tá, e por fim, gente, o que nós podemos fazer por elas? Então informações confiáveis, respeitar a individualidade de cada pessoa, perguntar como você pode ajudar, né, antes de querer já ajudar ou dar alguma sugestão, se a pessoa não quer ouvir aquela sugestão, importar-se, né, o problema é sim de todos nós, ser uma rede de apoio, grupos de oração, grupos de atividade física, suporte à saúde mental, participar de consultas públicas e audiências públicas, exercer a democracia, perguntar a sua mãe, esposa, irmã, vizinha, amiga, se já fez a sua mamografia e se não fez, de repente oferecer uma carona ali para levá-la nesse outubro para realizar os exames. Convido a todos a audiência pública que vai acontecendo na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 15 de outubro, tá, nós estaremos com algumas reivindicações do nós por elas e das Vozes das Rosas nesse dia e termino trazendo a minha filha, né, a minha filha, ela é, junto com o meu filho também, uma mola propulsora para que eu me mantenha acreditando no mundo melhor, mas eu trago ela porque ela tirou essa fotinha de Mulher Maravilha e uso muito essa foto nas minhas aulas para mostrar que todas nós podemos ser realmente heroínas, né, então, como eu sou pouco e sei pouco, eu faço pouco que me cabe me dando por inteiro. Agradeço muito e chamo a Josiane para seguir. Boa noite, pessoal. Então, cabe a mim agora conversar um pouco com vocês sobre as comorbidades metabólicas, obesidade, diabetes, que é tão frequente no mundo atual e, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite por estar aqui nesse projeto muito incrível, né, trazer informação de qualidade porque acho que é isso que vai mudar o cenário das nossas pacientes e também eu tenho um viés prático porque eu também passei por um câncer de mama recentemente e é interessante mostrar que existe um outro lado médico, o lado da cura, então, eu vou falar hoje da parte teórica, mas tem algumas questões práticas também que foram importantes eu ter passado para conseguir transmitir isso também para os pacientes. Bom, então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre basicamente obesidade e diabetes que são doenças tão frequentes hoje, né, junto com o câncer elas vêm numa crescente exponencial então existem muitos fatores de risco interligados com essas doenças, né, comentar um pouco sobre a fisiopatologia dessa questão, por que que essas doenças podem predispor ou piorar o prognóstico, né, do câncer, da recorrência e vou falar um pouquinho também sobre como que a gente pode fazer para melhorar a abordagem terapêutica, ajudar as pacientes, fazer o tratamento, né, e as considerações finais. Bom, a gente sabe que a obesidade é uma pandemia mundial, né, então as pessoas estão engordando, o mundo está mais sedentário, a alimentação ruim, as telas, né, até as crianças hoje a gente já tem um grau muito grande de obesidade na infância, na adolescência, né, então esses dados da OMS mostram, né, em 2020 2 bilhões de pessoas estavam com sobrepeso e obesidade, então 40% da população mundial e isso vai aumentar exponencialmente até 2035, então 54% da população vai ter sobrepeso e obesidade, isso é uma coisa muito preocupante, né, hoje 650 milhões de pessoas vivem com obesidade no mundo, cerca de 15% das mulheres tem obesidade, né, e essa prevalência vai aumentando com o passar do tempo, se a gente não tomar nenhuma atitude é o que vai acontecer trazendo todas essas comorbidades que a gente já sabe que a obesidade leva a diabetes, hipertensão, risco cardiovascular, né, a obesidade ela é uma doença crônica, assim como é o diabetes, a hipertensão, então as pessoas às vezes querem no consultório perguntar, né, por quanto tempo eu vou tratar, por quanto tempo eu preciso usar essa medicação, fazer acompanhamento, é para sempre, então é uma doença que recidiva também, então a gente precisa ter uma abordagem mais integrada, né, por isso que é tão importante a gente conversar aqui junto com a questão do sono, da atividade física, da saúde mental, porque vai estar tudo interligado, né, então a obesidade ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, né, e isso vai levar a um grau de inflamação, né, essa gordura geralmente ela fica no tecido, na mulher mais no tecido subcutâneo, mas ela vai eventualmente evoluindo para uma gordura visceral, que é essa que é a que causa mais riscos, né, de complicações, as células de gordura elas vão aumentando e vão hipertrofiando, né, e isso vai levar a várias doenças, e claro que isso é um desequilíbrio entre o consumo e o gasto calórico, mas não é tão simples assim, porque a obesidade ela tem, é multifatorial, né, então existem fatores genéticos, fatores ambientais, então não é só alimentação, não é tão simples assim, ah, vamos fazer uma dieta, então a gente precisa entender bem isso para poder tratar de forma adequada. E a evolução clínica da obesidade vai levar a várias condições, né, então conforme a pessoa ganha peso, isso vai expandindo, vai levando a inflamação, limitação funcional, risco de hipertensão, diabetes, risco cardiovascular, inclusive de câncer, né, e redução de qualidade de vida. Bom, e a gente já sabe que a obesidade está relacionada a vários tipos de câncer, né, então alguns cânceres não são tão relacionados à obesidade, mas 13 já foram categorizados como relacionados a essa questão, principalmente o câncer de mama, né, na mulher o câncer de mama, o câncer de endométrio, o câncer de ovário está muito relacionado à obesidade. E o câncer de mama na mulher mais em relação à pós-menopausa, depois a gente vai entender porquê, tá? E não é só o risco na obesidade, né, então para cada aumento ali de 5 quilos no IMC, metro por metro quadrado, a gente vai ter um aumento de 2 até 12% em alguns estudos, né, do risco de câncer de mama. Mas também a obesidade está relacionada à mortalidade, então se a mulher tem excesso de peso, ela pode ter piores resultados, piores respostas no tratamento, né, então ali teve estudos mostrando que a cada aumento de mais ou menos 6 quilos, o risco de mortalidade aumenta, o risco de recorrência também, então, em relação aos pacientes que têm peso normal, tem pacientes que após o tratamento podem ter risco de ter câncer na mama contralateral, né, e o tratamento, porque muitos tratamentos são baseados pelo peso, tem a questão da inibição dos hormônios, né, e como o tecido periférico, o tecido adiposo, ele transforma o estrogênio, né, então a gente vai estar competindo com a medicação, nesse caso, com as mulheres, né, e existem vários fatores de risco, né, a gente se preocupa muito com a questão da reposição hormonal, né, que a reposição hormonal pode levar ao risco de câncer de mama, mas a obesidade, ela ganha muito, o risco de uma mulher que tem obesidade, né, em relação ao IMC normal, em relação a paciente que faz terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, pacientes que têm uma avaliação, né, acompanhamento multiprofissional, então a obesidade, o risco é muito maior que a reposição, claro que a reposição em alguns casos a gente também não vai contraindicar, e existem alguns riscos. Quanto mais exposição ao estrogênio, maior o risco, né, dessa mulher ter câncer de mama, então, quando a menopausa é mais tardia, quando a menstruação começa muito cedo, quando a mulher não tem filhos, porque ela vai estar tendo mais estrogênio, né, do que quando ela tem uma gestação, e o uso do álcool também é uma coisa muito importante, então, mulheres que ingerem álcool, elas têm um risco bem maior também de desenvolver câncer de mama. Além da questão do sedentarismo e a lactação, que a mulher que amamenta realmente tem um risco um pouco menor, né. E em relação ao diabetes, o diabetes é outra comorbidade, né, que é muito frequente, e vem aumentando em conjunto com a obesidade, porque está interligado, está tudo interligado ali com a resistência insulínica, os mecanismos são muito semelhantes. Então, hoje a gente tem mais de 500 milhões de pessoas vivendo com diabetes no mundo, e esse número também está crescendo, e em 2045, aqui na América do Sul, 49 milhões vão ter diabetes, no caso, o diabetes tipo 2, né. Esses pacientes também que já têm diabetes, os pacientes que têm câncer, né, até quase 20% podem ter diabetes associado. E o diabetes, ele é um fator de risco isolado, a própria hiperglicemia aumenta o risco, independente do peso, porque a gente sabe que a glicose é um substrato para o crescimento tumoral, né. Então, o diabetes, ele por si só é um fator de risco, que é importante a gente estar acompanhando. E o que que acontece, então, quando a gente começa a ganhar peso, né. Então, ocorrem alterações no tecido adiposo com a obesidade, então, esses adiposos, eles vão aumentando de tamanho, e isso vai fazer com que tenha alterações na circulação ali do tecido, levando a uma inflamação, né, levando a alguns fatores, a produção de interleucinas, redução de fatores que melhoram a sensibilidade à insulina, né, e vai levar a uma remodelação. Então, alteração até de flora intestinal, alteração lipídica e a resistência à insulina, e isso vai também levar à alteração dos hormônios, né, então, maior produção de estrogênio periférico. Então, aqui eu não vou, é bem complexo, assim, essa interação, mas, então, existem alguns fatores ali que estão relacionados ao aparecimento do câncer nos pacientes que têm obesidade e diabetes. Então, existe essa questão inflamatória, né, que acontece pelo tecido adiposo. O tecido adiposo, ele tem essa enzima aromatase que vai transformar, então, outros hormônios em estrogênio. No fígado, isso vai reduzir a produção de alguns outros substratos, né, que vai deixar mais livre o hormônio e a produção do IGF, que é um outro hormônio que leva a aumento tumoral, né. Alterações na microbiota, já foi até comprovado que as pacientes, os pacientes que têm obesidade, eles têm uma microbiota, uma produção de bactérias diferentes dos pacientes magros, né, e as pacientes que desenvolvem câncer de mama, existem alguns estudos mostrando que existe uma microbiota que absorve e que produz um pouco mais de estrogênio também. Então, isso poderia estar contribuindo para o desenvolvimento do tumor, né. E por que que é diferente, o risco é maior na pós-menopausa, né, porque a mulher na pré-menopausa, ela, quando ela tem obesidade, ela tem uma tendência a ter ciclos anovulatórios, então, ela tem menos exposição ao estrogênio, né, a densidade mamária é um pouco menor e ela tem a produção de insulina, né, tem a questão da resistência insulínica, mas isso acaba se contrabalanceando, então, risco na pré-menopausa, principalmente para tumores que são hormônios dependentes, são menores, né, existem risco para outros tumores, claro. A mulher na pós-menopausa, aí, já vai ter mais essa conversão periférica, vai ter essa exposição maior e quanto mais cedo ela ganha peso, maior o risco depois de desenvolver os tumores, né. Então, as mulheres obesas com câncer de mama, elas têm maiores riscos de desenvolver os tumores maiores, né, estágios, aí, por isso que acaba, às vezes, descobrindo em estágios mais avançados. E, além do que, as pacientes que têm obesidade, existe uma barreira também na questão, tanto da paciente, às vezes, procurar ajuda, quanto, às vezes, até do próprio profissional de saúde, né. O profissional de saúde, existe, ainda existe, em alguns casos, preconceito, né, contra paciente que tem obesidade, então, relacionando a queixa à própria obesidade, às vezes, deixando de investigar. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que colocar em voga. Então, a produção desse estrogênio na pré-menopausa, basicamente, é feita pelo ovário. Depois, quando a mulher já está na pós-menopausa, a maior conversão desse estrogênio vai vir pela conversão periférica, pelo tecido adiposo. Então, por isso que a obesidade vai aumentar, principalmente, a incidência desses tumores que são receptores de hormônio, né. A gente sabe que os níveis de estrogênio são diferentes, né, na pós-menopausa, em mulheres magras, as mulheres obesas, então, existe quase o dobro do nível ali em mulheres que têm sobrepeso, né, e obesidade, por ação dessa enzima. A redução dessa proteína que se liga ao hormônio vai estar menor também, então, vai ter mais hormônio circulando ali, né, para essa mulher. E na pré-menopausa é aquilo que a gente comentou de ela estar tendo ciclos mais anovulatórios, então, ela estaria mais ou menos um risco reduzido. Eles falam protegidos, mas, na verdade, seria um risco reduzido, né. Acho que travou aqui. Não está indo. Agora passou. A distribuição de gordura na mulher, ela é diferente também na pré- e na pós-menopausa, né. A mulher não gosta muito da gordura de quadril, de coxa, mas essa é uma gordura mais protetora, então, o padrão de adiposidade ginoide, né, então, que é mais gordura periférica, ela é mais protetora para a questão cardiovascular, para a questão inflamatória, né. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma tendência a acumular mais gordura abdominal, mais visceral, né, e essa gordura que aumenta risco de inflamação, de doença cardiovascular. Essa célula adiposa que a gente tem, a mulher tem, né, na região de glúteo e em região de coxa, ela tem mais densidade para receptor de estrogênio, né, que vai tentar depositar o estrogênio mais nessa região. E ela é pouco, por isso que é muito difícil às vezes perder gordura ali nessa região, né, então, ela é muito pouco sensível à lipólise. E em relação ao diabetes, então, existem vários outros mecanismos que também estão interligados, né, então, é muito difícil você ter, geralmente o paciente com diabetes tipo 2, a maioria vai ter sobrepeso, vai ter resistência insulínica, vai ter liberação de insulina em excesso e também alteração de colesterol. O colesterol também é um substrato para a formação de hormônios, né, então, por isso que o diabetes por si só, ele é um fator de risco bem importante. Além do câncer de mama, existem vários outros riscos de outros tumores, como o tumor de fígado, pâncreas, endométrio, cólon e da mama, né. O diabetes tipo 2, ele aumenta a incidência do câncer de mama em 10 a 20%, e os fatores de risco são todos interligados, estão muito semelhantes, né, obesidade, gordura visceral, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, e a dieta não saudável. E essas pacientes que têm diabetes, elas também têm uma sobrevida menor, né, então, esse estudo, ele mostrou que mulheres, comparando pacientes que tinham diabetes ou não, a mortalidade por câncer de mama foi muito maior nos pacientes que tinham diabetes, principalmente se não estavam com controle com peso adequado. Bom, em relação ao tratamento do diabetes, eu não vou comentar aqui porque existem várias opções, isso é muito individualizado, vai depender da questão do peso, da questão metabólica, cardiovascular, né, a gente usa muito metformina, hoje a gente tem novos medicamentos que atuam tanto na glicemia, que são potentes para a glicemia, mas também que já ajudam na perda de peso, então a gente tem usado isso cada vez mais e nessas pacientes é muito interessante, que são os análogos do GLP-1, né, acho que todo mundo conhece a liraglutida, a semaglutida, quem não tem alguém que está usando hoje, né, mas esses medicamentos eles são liberados para tratamento de diabetes e também de sobrepeso e obesidade. Pacientes que têm diabetes e MC de sobrepeso, esses agonistas devem ser considerados, né, independente do risco cardiovascular, porque esses remédios eles não só ajudam na perda de peso, eles fazem proteção, já tem estudos vários mostrando proteção, diminuição de risco de aterosclerose, de melhora de desfecho renal, cognitivo, então a gente está cada vez se surpreendendo mais com esses resultados. E as pacientes que têm obesidade, elas devem preferencialmente usar, se possível, claro que a questão do custo é um fator limitante, né, mas seria uma medicação que seria muito interessante. Os pacientes, a gente tem que ter alguns cuidados, né, os pacientes que têm diabetes e vão fazer um tratamento oncológico, né, muitos pacientes vão descobrir também, por causa do uso de alguns medicamentos, o diabetes durante o tratamento, né, então eles têm que ser monitorizados de forma adequada, principalmente durante a quimioterapia, uso de corticoide, né, principalmente que o corticoide aumenta muito, tanto a questão do peso quanto a questão da glicemia, e alguns remédios que são utilizados para o tratamento do câncer também podem induzir hiperglicemia, então é importante estar atento, acompanhando todos os aspectos ali metabólicos durante o tratamento. Bom, o tratamento do diabetes e da obesidade eles se interligam, né, então a gente vai avaliar várias questões, vários pilares, né, questão de atividade física, a questão comportamental, a questão dietética, e em muitos casos que a gente sabe que o tratamento da obesidade não é fácil, é recorrente, então a gente precisa muitas vezes entrar com medicamento. em relação à perda de peso e à redução do risco de câncer, né, então a gente teve alguns estudos, agora observacionais, né, mostrando, acompanhando essas mulheres após a menopausa, então os estudos da Nurses Health Study por 24 anos mostrou pacientes que perderam 10 quilos durante esse período tiveram 57% de redução do risco de câncer de mama e do WHI as pacientes pós-menopausa acompanhados por 12 anos, comparando as que ganharam 5 quilos e que perderam 5 quilos tiveram redução também de 12% no risco de desenvolver câncer de mama. Então é muito importante a perda de peso para prevenção e a perda de peso para diminuir recorrência e mortalidade. O tratamento da obesidade, ele é muito individualizado também, né, ele deve ser multiprofissional, isso vai depender muito de cada paciente. A gente sabe que a dieta é a pedra fundamental, né, qual é a melhor dieta ainda é um pouco controverso, a gente sempre adequa a dieta que a paciente consegue seguir a longo prazo, sem induzir perda muscular, porque tem todas as questões oncológicas que a gente tem que acompanhar nesse caso, né, e tem que ser hipocalórica, então a gente geralmente reduz 500 calorias por dia e isso vai dar uma média de meio quilo por semana de perda de peso que seja sustentável a longo prazo, né. Uma outra questão é a ingesta proteica, né, a gente vê hoje muita gente comendo pouca proteína e isso com a perda de peso e com o uso dessas medicamentos, né, acaba comendo pouco, acaba perdendo massa magra, então ter uma ingesta proteica adequada é muito importante, consumir fibras, né, para que tenha funcionamento do hábito intestinal, para ter saciedade, a fibra ajuda no controle glicêmico também, né, redução do sal de cozinha, né, que vai aumentar o risco de hipertensão e outras coisas, sempre que possível incluir fontes de ômega que vão melhorar a sensibilidade à insulina, consumir, na maioria das vezes, na forma alimentar, mas senão se pode fazer reposição e evitar o consumo do álcool, né, o álcool é um dos grandes vilões também para o desenvolvimento do câncer de mama, né, ele pode alterar por essas questões de adiposidade, a questão hormonal, né, um estudo já mostrou que o consumo de 30 gramas de etanol, que seria mais ou menos duas doses, né, e meia por dia, altera, pode alterar ciclo menstrual, alterar o estradiol, estronas em mulheres jovens, né, e hoje cada vez mais frequente, né, o consumo alcoólico diário ou excessivo durante o fim de semana, isso também pode aumentar o risco, né, e o risco de câncer de mama, ele já aumenta mesmo com doses pequenas, né, como 10 gramas, uma dose consumida por dia, então, o ideal é que se evitasse, né, eles recomendam que seria o máximo de 20 gramas ali, mas a gente já vê que doses pequenas já podem estar relacionadas ao aparecimento de risco, né, e qual que é a melhor dieta para redução ou para melhora de desfecho, né, então isso é bem controverso ainda, se fala muito da dieta mediterrânea, que a dieta mediterrânea tem muita, ela é bem anti-inflamatória, então ela tem evidência de redução de qualidade de vida, evidência em alguns estudos para redução de mortalidade, principalmente para o câncer de mama, é uma dieta que inclui muitos grãos, sementes, né, e reduz o consumo de açúcar e de carne vermelha, né, também alimentos orgânicos, né, tem estudos mostrando redução da incidência de câncer, e a dieta plant-based, que é a dieta onde a gente consome mais alimentos de origem vegetal, naturais, integrais, né, muitos grãos também, minimizando principalmente carnes processadas, alimentos embutidos, ultraprocessados, né, então incluindo bastante verduras, frutas, castanhas, então cada vez tem mais estudos mostrando o benefício dessa dieta para várias comorbidades, mas também para o câncer e para o câncer de mama, né. E como que a gente pode ajudar essas pacientes, né, elas já estão passando por um momento difícil, o tratamento do câncer, né, a obesidade já não é também fácil, então a gente tem que ajudar ela em todos os pilares, em uma rede de apoio, então a gente sabe dos pilares da medicina, do estilo de vida, que hoje cada vez mais está em voga, né, porque o medicamento ele vai ajudar, mas a gente precisa motivar essa paciente para que tenha mudanças a longo prazo, que isso não é muito fácil, né, o corpo sempre que a gente perde peso, ele vai tentar voltar, existe um mecanismo de recuperação de peso, então a gente precisa mudar hábito mesmo, né, então existem os seis pilares, que seria alimentação, atividade física, o manejo do estresse, né, que depois a gente vai conversar um pouco, os relacionamentos, os detóxicos e o sono, que é muito importante, então ter empatia por essas pacientes, motivar, fazer com que ela busque a sua própria motivação, construir essa confiança e buscar por resultados, estabelecer metas também, que é bem importante. A Cris até já comentou um pouco sobre a atividade física, né, então a gente sabe que o exercício é fundamental em todas as fases, inclusive durante o tratamento do câncer, né, ele reduz risco de várias doenças, né, desde hipertensão, doença cardiovascular, desde câncer também, a recomendação é que faça combinação de exercício resistido com exercício aeróbico, né, Então, 150 a 300 minutos de exercício moderado ou 75 a 150 minutos de exercício mais vigoroso, né, e pelo menos duas vezes por semana fazer exercício resistido. Mas não basta só fazer atividade física, uma outra questão que tem se comentado muito é o tempo que a gente fica sentado, né, então por mais que você faça exercício, se você ficar seis, oito horas por dia sentado, você tem risco de várias outras questões, complicações cardiovasculares e aumento de risco de doenças, então a gente tem que restringir esse tempo também que a gente fica sentado, né, então a recomendação de atividade física, o ideal é que a gente também prescreva, porque só comentar para paciente, às vezes a gente não vai ter um sucesso nisso, então orientar junto com um profissional de educação física, né, isso é muito importante, é importante começar, seja aos poucos, né, qualquer atividade física vai importar, pode começar com contagem de passos diários, mas é importante que apenas comece, aí depois a paciente vai conseguindo evoluir aos poucos, né, para a questão de quebrar o tempo sentado, uma alternativa também que tem se comentado bastante hoje, é os exercícios e snacks, então são como se fossem lanches de exercício, então a cada três horas, quatro horas que você fica sentado, você fazer um exercício de alta intensidade, ali de um, três minutos, subir dessa escada, fazer pole chinelo, isso duas, três vezes ao dia já quebra um pouco esse tempo sentado e diminui alguns riscos, então isso é uma coisa bem interessante e não é tão difícil de fazer, né. Em relação ao tratamento da obesidade, existem vários medicamentos, né, isso vai ser muito individualizado, aqui no Brasil a gente tem a sibutrinina, o Orlistat, a liraglutida na dose de 3 miligramas e agora recentemente a semaglutida, que antes era liberada só para diabetes e agora com 2.4, é oficialmente na bula para obesidade e também a bupropiona com naltrexone. A trizapatida só está aprovada ainda para tratamento de diabetes, mas em breve também já tem alguns estudos para obesidade, né. A gente sabe que a eficácia depende, antigamente a gente tinha esses medicamentos mais antigos, a perda de peso não era tão eficaz, hoje com esses medicamentos novos a gente consegue 15, 20% de perda de peso, né, então com a semaglutida chegando a 15 quilos, a trizapatida chegando a 20, 20 e poucos quilos aí de perda de peso, que é um resultado bem impressionante e a gente sabe que melhora de comorbidade, você precisa ter uma perda de peso de pelo menos 10, 15%, né, e esses agonistas do GLP-1, que são os medicamentos que melhoram todos esses desfechos, existem vários, né, existem até também o vioral para o tratamento do diabetes, eles vão melhorar várias coisas, né, eles vão agir no hipotálamo, diminuindo a questão da, vão melhorar a escolha alimentar, eles vão te dar saciedade, vão melhorar a insulina, então por isso que eles são bem, até remodelamento cardíaco, por isso que eles são muito interessantes. E tem vários estudos mostrando que eles podem, por si só, reduzir o risco de câncer também em pacientes que têm diabetes tipo 2. Nesse estudo, ele mostrou mais relação a câncer coloretal, câncer de mama, existem vários vieses nesse estudo aqui, em pacientes que usam insulina, metformina, né, mas já tem evidências para a redução dessas inflamações e desse desenvolvimento de tumores. A semaglutida, ela mostra, vou passar aqui rapidinho que eu já comentei, uma perda de peso bem grande, né, chegando até 17, 20 quilos aí, pacientes que, antigamente tinha 5, 10% de perda de peso, agora a gente tem 20, 25, é bem compatível, às vezes até com uma cirurgia bariátrica, né. E a tirzepatida, que é um medicamento mais moderno, que vai vir, que já está liberado para diabetes, ela vai, ela é um agonista duplo, que vai melhorar, é agonista do GLP1 e do GIP. Então, a perda de peso é um pouco maior, se a gente comparar ali com a questão da semaglutida, ó, com 1 miligrama, que é a dose para diabetes, 6 quilos, e para a dose máxima da tirzepatida de 15, ó, o paciente perde 12, 15 quilos, e melhora muito o controle da glicose também. Então, os pacientes, a gente consegue normalizar as glicemias, ter a hemoglobina glicada bem abaixo do alvo, que é o que a gente não conseguia antigamente. E surgirão novos tratamentos também, né, a partir de agora, muita pesquisa está sendo feita com medicamentos mais potentes ainda para esse controle. A metformina também é uma medicação que a gente usa muito para diabetes e já tem alguns estudos mostrando, na verdade, um pouco controversos, né, se ela teria muitos benefícios, né, a gente sabe que melhora a sensibilidade à insulina, melhora a questão da inflamação também, mas ainda a gente precisa de mais estudos para ter essa comprovação, principalmente no câncer de mama. A cirurgia bariátrica também tem estudos mostrando que as pacientes que perdem muito peso, elas têm uma redução, uma incidência bem menor de câncer de mama. A gente vai indicar em alguns casos pacientes que já estão com IMC mais elevado e que já fizeram tratamento ou que têm muitas comorbidades, né, e ela vai reduzir risco de outros cânceres também relacionado à obesidade e à mortalidade. Então, se você comparar aqui pacientes que perderam muito peso, né, com a cirurgia bariátrica, 28, 20 quilos, o risco de câncer de mama diminui bastante ao longo do tempo. A questão que a gente tem que cuidar é que essas pacientes elas vão ter algumas deficiências nutricionais, né, então a gente precisa acompanhar inclusive dos medicamentos que podem, que são utilizados durante a quimio ou hormonioterapia. Então, se a paciente tiver indicação, o ideal é que ela faça isso após o tratamento oncológico, né, para não interferir nisso e monitorar a questão da absorção de medicamentos e repor as vitaminas adequadas. As pacientes também ganham peso, elas não só estão acima do peso, mas como elas ganham peso durante o tratamento, né. Então, muitas pacientes durante a quimio, durante o uso de corticoide, tem estudos mostrando que elas podem ganhar 5, 10% do peso e que isso permanece após o diagnóstico. Elas podem realmente ter uma resposta prejudicada ao tratamento, né, com o excesso de peso e a dose tem que ser calculada baseada no peso. Existe uma controvérsia se deve ser a dose total por metro quadrado, mas isso seria uma outra questão que tem que ser observada. Então, o que a gente chega de conclusão? A obesidade e o câncer é uma combinação muito frequente e essa combinação vai piorar o prognóstico do câncer, né. Então, a gente precisa agir de forma muito ativa com a equipe multidisciplinar, acompanhando em todas as fases dessa paciente, tratando de forma muito efetiva durante e após. As estratégias vão incluir mudanças de estilo de vida, medicação e, em alguns casos, cirurgia bariátrica, né. Esses análogos que a gente tem usado, eles têm uma alternativa, eles são uma alternativa promissora, porque tem resultados muito positivos e agora a gente precisa de novos estudos para ver a melhor forma de poder ajudar essas pacientes no manejo da obesidade, pacientes com câncer. E, assim, eu gosto de terminar, né, com esse provérbio chinês, da medicina chinesa, né, que fala que o segredo da longevidade é comer a metade. Então, a gente precisa cuidar do peso, a gente precisa se manter, né, dentro do, melhor possível, né, caminhar, fazer atividade física, andar o dobro e rir o triplo, que seria o controle do estresse, da saúde mental, que acho que é tão importante que vai interligar todos esses desfechos. Então, é isso. Acho que a gente vai deixar as dúvidas para o final, né? Agora, eu vou chamar a próxima palestrante, que é a doutora Ellen. A doutora Ellen é médica psiquiatra, também tem graduação pela PUC, atua em consultório há mais de 10 anos, foi preceptora da residência do município de São José dos Pinhais e do Hospital Nossa Senhora da Luz e é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. Então, ela vai proferir a palestra sobre saúde mental nas pacientes com câncer de mama e os seus cuidadores. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer esse espaço de poder estar aqui hoje com vocês, nesse evento que é super importante de conscientização. e eu fico muito feliz de poder falar um pouco de saúde mental, né? É uma área que às vezes ficava muito à margem e cada vez mais a gente está tendo esse espaço para poder mostrar como é importante cuidar de tudo de forma integrada. E a saúde mental faz parte da saúde física. Eu trouxe aqui alguns dados só a título de curiosidade, porque é impressionante como isso é prevalente. Então, 5% da população mundial sofre de depressão. Isso é muita gente. 15% dos brasileiros terão depressão ao longo da vida. Então, 3%, 3,6% da população mundial já sofre de transtornos de ansiedade. E aqui no Brasil, 10% dos brasileiros terão transtorno de ansiedade ao longo da vida. Depois da pandemia, a gente teve um aumento muito expressivo dos quadros de transtorno mental. Quando a gente fala de transtorno mental, são todas as doenças que envolvem alterações que a gente cuida nas sinapses. Então, depressão é um transtorno mental, ansiedade é um transtorno mental, síndrome do pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar, tudo isso são transtornos mentais. Então, esse é um termo que a gente usa. Mas ali, após a pandemia de COVID, a gente teve um aumento muito expressivo de todos os tipos de transtorno mental, mas principalmente da depressão e da ansiedade. Agora eu vou falar um pouquinho da saúde mental nos pacientes com câncer de mama. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, a fisiopatologia, vou até passar um pouquinho rápido sobre essa parte. Depois eu vou falar da saúde mental dos cuidadores e da família do paciente com câncer de mama. E na sequência, eu vou falar um pouquinho também dos cuidados da equipe de saúde, da saúde mental na equipe de saúde. Bom, falando sobre as pacientes com câncer de mama, é super importante a gente dar muita atenção para essa questão da saúde mental, porque a prevalência das doenças mentais é mais alta em pacientes oncológicos do que na população geral. Então, os pacientes oncológicos, eles têm uma prevalência de 21% de chance de poder desenvolver um transtorno mental. E no mundo, as pacientes com câncer de mama têm uma prevalência maior ainda. Então, essas pacientes, elas têm uma chance de ter de 30% a 32%, varia conforme o estudo, de chance de desenvolver um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade. Então, a saúde mental tem um impacto direto na evolução da doença, na aderência ao tratamento e na qualidade de vida dessa paciente, porque é uma jornada que ela vai ter que enfrentar e a gente tem que pegar na mão dela e ir junto. E a saúde mental, ela faz com que essa jornada ela possa ser um pouco mais leve. então, existe um impacto muito grande quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer de mama, isso é um choque e cada um vai reagir de um jeito, mas é inegável que isso tem um impacto muito grande, isso gera uma ansiedade, isso gera um medo, isso pode vir acompanhado de uma tristeza, aqui a gente colocou a depressão porque sim, pode acontecer de desenvolver um quadro depressivo, a gente viu como é comum, quase 30%, isso causa uma alteração da autoimagem, essa paciente ela se vê muito em dúvida com qual é o papel que ela vai ter agora, como é que ela vai ficar com esse diagnóstico, o que vai vir desse diagnóstico, então isso mexe muito emocionalmente com a paciente e com todas as pessoas que estão em volta dela também. Isso impacta diretamente também nos relacionamentos e a gente precisa ter uma busca por suporte, como eu falei, a gente precisa pegar na mão dessa paciente, ela precisa ter esse espaço para poder também ter essa ajuda. Então, a psicoterapia é muito importante, os grupos de apoio também têm uma importância enorme, porque nesses espaços a gente consegue trocar experiências, essa paciente ela se sente mais acolhida, ela vê que ela não está sozinha, isso tudo ajuda muito nessa resiliência de passar pela jornada do tratamento. Aqui já falando dessa resiliência e da esperança, existem muitos desafios emocionais nesse início e nesse diagnóstico, mas algumas mulheres conseguem desenvolver, como a Cris brilhantemente falou também na palestra dela, sobre a pedra no caminho. Essa pedra no caminho ela pode significar uma nova perspectiva de vida mesmo, com essas pedras a gente vai construir castelos e isso gera uma mudança de vida para que essas pacientes desenvolvam essa resiliência e um senso de propósito. Então, isso muitas vezes pode impulsionar uma mudança muito positiva na vida das pessoas. Outros fatores que influenciam a saúde mental em relação ao câncer de mama, existe o estigma da doença. Então, essa paciente ela também passa por um estigma, ela, enfim, se ela tem essa questão da quimioterapia, se ela acaba perdendo o cabelo, ela vai num supermercado, as pessoas olham diferente, ela sofre também com esse estigma e com esse estereótipo de vulnerabilidade. Então, às vezes as pessoas, elas não sabem muito como reagir e cada um com o seu diagnóstico também reage de um jeito diferente e é muito importante a gente entender como é para cada uma e poder respeitar esse espaço e esse processo em cada indivíduo. Existe também um impacto na vida profissional, então essas pacientes elas ficam muito inseguras de como vai ser, como vai ser a minha vida familiar e a minha vida profissional, como é que eu vou voltar para o trabalho, eu vou poder continuar trabalhando, existe o estigma que hoje, graças a Deus e graças à ciência, a gente tem as sobreviventes que a Cris também falou, mas esse é um diagnóstico que vem muito carregado de estigma, que há um tempo atrás a gente não tinha muito o que fazer e dos anos 70, como foi mostrado em um gráfico, existia um índice muito alto de mortalidade, então esse diagnóstico ele vem com esse peso, então por melhor que estejam hoje os tratamentos e por melhor que seja a chance de cura, existe o peso do diagnóstico, então isso também vai impactar em como essa pessoa lida com isso, se ela vai se isolar ou se ela vai se sentir sozinha e existe também uma coisa que impacta bastante que é essa pressão para a normalização, então exigem às vezes do paciente que ele supere, ah, mas está tudo bem, vai ter cura, tem tratamento, pode até ter, mas essa pessoa ela está vulnerável e ela precisa de acolhimento, sabe, e talvez ela precise de espaço para dizer que ela está com medo, que ela tem os seus momentos de vulnerabilidade e que ela precisa ser acolhida. Bom, aqui eu vou falar rapidamente da fisiopatologia da depressão nos pacientes com câncer de mama, então basicamente é uma desregulação imunológica, a gente sofre uma desregulação de algumas substâncias que são as citocinas, são citocinas pró-inflamatórias, na palestra da Josie a gente já teve ali alguns gráficos mostrando as interleucinas, fator de necrose tumoral, eles alteram o metabolismo do triptofano, desculpe, e é aí que eu entro, porque aí a gente tem uma alteração também de neurotransmissores e a serotonina é diretamente afetada, então a gente também tem com o câncer aumento de metabólitos neurotóxicos e tem uma via que é mais complexa que chama via quimurenina, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas basicamente ela piora a inflamação e faz com que tanto a depressão se agrave quanto o quadro tumoral. Existe também a hipótese do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, então tem uma desregulação grande em pacientes com câncer, levando a uma resistência aos glicocorticoides, e a Josie também colocou essa questão, a gente precisa também cuidar da saúde de uma forma global. Bom, e a neuroinflamação, a inflamação crônica do organismo vai causar uma neuroinflamação e isso afeta diretamente regiões que vão regular o nosso humor, que são ali também mediadas por aquelas citocinas que a gente já viu que são aumentadas e também outras citocinas periféricas, que vão afetar a barreira hematoencefálica. Bom, a gente tem alguns fatores que vão causar essa desregulação também, então o estresse e o sofrimento emocional estão diretamente ligados à modulação das respostas imunológicas e neuroendócrinas, então não tem como a gente passar batido aqui, a gente precisa cuidar dessa saúde emocional. Quando eu falo cuidar da saúde emocional, nem todas as pacientes vão desenvolver um transtorno mental, vão ter depressão, ou vão ter ansiedade, mas a gente sente, o sentimento não é doença, então tristeza, angústia, medo, até uma irritabilidade, revolta, tudo isso são sentimentos, isso não é doença, isso precisa ser acolhido, mas quando isso começa a ficar num nível maior e começa a comprometer o funcionamento dessa paciente e gerar um sofrimento, aí a gente precisa passar por uma avaliação com um psiquiatra para entender se existe um diagnóstico e que precisa de repente de um tratamento medicamentoso. Vou passar aqui, se são uma outra fisiopatologia da depressão, metabolismo do epóxido, que são alguns agentes cancerígenos aumentam, esses intermediários reativos, a partir de alguns agentes cancerígenos aumentam, e isso faz aumentar essa comorbidade com a depressão. Então, pacientes com câncer de mama, eles têm maior inflamação, têm maior intermediário reativo sendo formado e piora a depressão. Bom, identificando os sintomas, eu coloquei aqui um slide para a gente falar desses sintomas e eu coloquei duas vezes na apresentação, eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, não precisa decorar, mas é importante para ficar alerta, para ficar atento. Então, eu preciso para um diagnóstico de depressão, segundo o DSM-5, eu preciso ter um ou dois, cinco ou mais desses sintomas, incluindo o sintoma um ou dois, e eles têm que durar pelo menos duas semanas e, como eu falei, eles têm que causar um prejuízo ou um sofrimento. Então, o humor deprimido, a perda do interesse ou prazer, alterações do apetite, alterações do sono, agitação ou retardo psicomotor, a fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração e pensamentos de morte ou suicídio. Então, cinco desses sintomas, mas, ou humor deprimido ou perda do interesse e prazer têm que estar presentes, ou até os dois ao mesmo tempo. Esses sintomas, eles são muito importantes para a sociedade e para a equipe médica, para a equipe de saúde, porque esse paciente vai ser acompanhado por muitas pessoas. E a gente precisa poder estar atento a isso, a esses pacientes para poder entender se ele está precisando de uma intervenção mais direta ou só de um acolhimento. Então, a fisioterapia, a enfermagem, que está ali presente com esse paciente o tempo todo, o próprio oncologista, os médicos, enfim, que fazem esse cuidado no hospital geral, todo mundo precisa estar muito atento, porque se a gente rastreia isso e essa paciente é encaminhada para um tratamento precoce, a gente evita o agravamento da doença também. A relação médico-paciente, isso é fundamental, isso é um pilar da medicina, na verdade, e a gente precisa lutar para que isso fique cada vez mais claro para toda a equipe. Então, a gente precisa escutar o paciente, a gente precisa ouvir o que ele tem para dizer e olhar para ele como um indivíduo, a confiança, a gente precisa poder desenvolver confiança, que ele tenha confiança nessa relação para que a gente consiga acolher também, isso tudo faz parte de um vínculo. A informação, ela é muito importante porque a gente precisa combater esse preconceito e o tabu e a estigma por buscar ajuda psiquiátrica, então, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito. Então, muitas vezes, muitas colegas minhas, elas me contam que elas têm um paciente, elas rastrearam esse paciente, elas sabem que esse paciente precisa de ajuda e esse paciente não aceita um encaminhamento para um psiquiatra porque existe um estigma. Então, essa oportunidade de estar aqui falando hoje é muito legal porque faz com que a gente possa levar esse conhecimento para desmistificar esse estigma. O tratamento com um psiquiatra, ele é um tratamento como qualquer outro da medicina porque a gente está tratando do órgão, o órgão, ele é, está tratando do cérebro que é um órgão, o cérebro, ele é um órgão como qualquer outro e eu brinco que ele adoece de duas formas, por isso que ele tem duas especialidades distintas que cuidam dele, a neurologia e a psiquiatria. Então, se a gente consegue olhar para uma pessoa que tem uma arritmia cardíaca e entender que ela precisa de tratamento, que ela precisa de um cardiologista, que ela precisa de uma avaliação, que ela vai precisar de um medicamento e às vezes até de uma cirurgia para colocar um marca passo, a gente precisa olhar para as pessoas que estão em sofrimento mental também com esse cuidado, essa pessoa ela também precisa de tratamento porque assim como o coração, o cérebro é um órgão que adoece. A consulta com o psiquiatra é uma questão também que gera muita curiosidade. Na psiquiatria a gente não tem exame, então a gente faz uma avaliação clínica e a clínica para a gente é soberana. Então toda essa avaliação é feita em cima de um exame do estado mental. Então a conversa que a gente tem com o paciente é que vai direcionar para a gente quais são as áreas que podem estar mais afetadas e o tipo de neurotransmissor e o tipo de transtorno mental porque existem vários tipos. Depressão, existem vários tipos de depressão. Ansiedade, vários tipos de ansiedade. Transtorno bipolar, vários tipos de transtorno bipolar. Então o diagnóstico não é tão simples, o diagnóstico é complexo. é por isso que é tão difícil. Às vezes a pessoa fala ah, mas o fulano não tem depressão. Ele está lá, está rindo, saiu para tomar uma cerveja com a turma. É porque a depressão às vezes ela é funcional. Então esse paciente às vezes ele está em um sofrimento profundo e ninguém está vendo porque ele não vai transparecer com aquele, com aquela cena clássica do paciente que está em uma cama, que não consegue levantar, que quer ficar no escuro. ele vai ter um tipo diferente de depressão. Ele vai conseguir fazer as coisas dele, mas isso não vai diminuir o sofrimento e o prejuízo que ele está tendo. Então por isso que é tão difícil e essa atenção de toda a equipe acaba reduzindo o risco dessa pessoa passar batido, dessa pessoa passar sem que ninguém perceba e encaminhe ela para uma avaliação. Então desmistificando esse tratamento a gente consegue com que esse paciente quando receba essa orientação de procurar um psiquiatra não se sinta ofendido. Porque às vezes os pacientes até se sentem ofendidos pelo médico. Mas por que? Eu não estou louco. E não, na psiquiatria a gente não é esse o tratamento. A gente trata a saúde mental, que é uma saúde como qualquer outra do corpo. Bom, tratamento farmacológico e não farmacológico. O tratamento não farmacológico ele é tão importante ou até mais importante do que o tratamento farmacológico. E isso é muito legal assim porque na psiquiatria a gente já evoluiu muito mas ainda a gente está muito aquém do que a gente precisa estar. Então a gente tem muitas medicações hoje, medicações novas, medicações que vão ter um impacto positivo, que vão mudar o curso da doença, mas ainda falta muito para evoluir. E se a gente não tiver esse tratamento não farmacológico caminhando junto com o tratamento farmacológico, o resultado do tratamento não é a mesma coisa. Eu falo isso para os meus pacientes. eu falo, olha aqui a gente vai fazer uma parte, mas eu preciso que você se comprometa com as outras todas para que quando a gente regularizar essa parte com a medicação você consiga sustentar essa melhora na sua vida. E que quem sabe talvez a gente consiga reduzir a medicação ou até tirar, às vezes não dá, às vezes o paciente precisa tomar a medicação o resto da vida. Isso é uma coisa que eu preciso esclarecer aqui, não é porque vicia a medicação para o tratamento dos transtornos mentais em psiquiatria não viciam. O que vicia são os benzodiazepínicos, os indutores dos sonos hipnóticos que são usados para a gente tratar sintoma, não vai tratar a doença. Então, esse tratamento às vezes ele precisa ser a longo prazo e o resto da vida porque é uma doença crônica. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem arritmia cardíaca vai ter que tratar cronicamente, uma pessoa que tem diabetes vai ter que tomar insulina, né? Ninguém fala para a pessoa que está tomando insulina que ela está viciada em insulina. Todo mundo entende que é um tratamento necessário porque é uma doença crônica. Mas falando dos tratamentos não farmacológicos, a gente precisa entender como é que é o hábito de vida desse paciente porque, como a Josiane falou, não precisa, a gente não tem só que falar e jogar essa informação para o paciente, a gente tem que pegar na mão dele e investigar e entender mas por que você está com essa dificuldade? Por que você não está indo dormir? Aqui a gente vai falar do sono que a Márcia depois vai comentar também. O sono é um pilar importantíssimo. Se a gente consegue ter uma qualidade de sono boa, a gente já melhora 50% do humor do paciente. Então, se eu consigo melhorar esse sono, já me adiantou a vida em 50% no tratamento da pessoa que vem me procurar. E esse sono, ele precisa ser feito da forma correta. Então, a pessoa, ela não pode dormir muito tarde, enfim, ela tem que ter toda uma higiene do sono. O sono é muito importante. Eu vou deixar porque vai ter uma palestra só sobre o sono. E a atividade física. A atividade física vem em segundo lugar ali também para mim como um remédio mais poderoso até do que as medicações que a gente tem. Se as pessoas pudessem ter ideia da importância da atividade física, os consultórios eu acho que estariam bem mais vazios. A alimentação. A alimentação é super importante porque aquilo que acho que foi a Cris ou a Jose que falou, tudo que a gente come é o que a gente é. Então, a alimentação, se ela tem um foco mais anti-inflamatório, a gente tem esse benefício. Se ela tem um foco muito inflamatório, o cérebro e o intestino eles são ligados. Então, essa inflamação que vai ocorrer ali no intestino, no trato gastrointestinal vai fazer com que o meu cérebro inflame e com que esses percursos que eu tenho que fazer também fiquem inflamados e eu não consiga ter essa comunicação dos neurotransmissores causando a doença. A psicoterapia e os grupos de apoio. Para mim, é muito claro que a psicoterapia ela promove novas vias de ligações neuronais. Então, a longo prazo, claro, você não vai fazer uma sessão de terapia e já vai mudar. Você vai ter que fazer isso a longo prazo. E os grupos de apoio. Então, para essas pacientes também, aqui a gente está falando do câncer de mama, para que elas possam se sentir acolhidas e possam falar dessas emoções. A ativação comportamental. A gente tem que também incentivar esse paciente a buscar interações sociais, retomar os seus vínculos de amizade, poder ter hobbies e prazeres, até para que a gente possa avaliar essa questão do hobby e do prazer. E a espiritualidade. Gente, a espiritualidade também é super importante. Eu nem estou falando aqui de religião. Pode ser uma religião, pode ser qualquer religião, mas o que eu estou falando é de trabalhar a sua fé em algo. Porque qualquer religião que faça sentido para a pessoa e para o paciente, ela vai ter um benefício enorme na recuperação dele. E aqui eu estou falando tanto dos transtornos mentais, da saúde mental, quanto na oncologia do tratamento do câncer. Então, o tratamento farmacológico ele é bem individualizado, ele é focado no paciente. A gente fala na psiquiatria que é um tratamento tailor-made, que é como se a gente fosse um alfaiate. Nenhum tratamento vai ser igual para uma pessoa e para a outra. A gente vai ter que avaliar os sintomas, as comorbidades, as medicações que ela usa, é o cuidado que a gente tem que ter também com a quimioterapia que essa paciente está fazendo, porque existem interações medicamentosas. Então, a gente vai precisar olhar para muitas coisas e isso requer um vínculo importante para esse paciente poder também contar para você. O paciente precisa contar para a gente, ele precisa ajudar a gente a entender todas essas vias para que a gente possa buscar um tratamento que seja melhor para ele. Bom, no tratamento farmacológico a gente tem que tomar cuidado com alguns antidepressivos, por exemplo, que acabam interferindo no metabolismo. Então, a fluxetina e a paroxetina eles inibem algumas enzimas do citocromo que acabam interagindo na terapêutica de uma medicação, por exemplo, usada para o câncer de mama que é o tamoxifeno. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente tem essas interações. Aí, eu coloquei aqui o tratamento farmacológico, a gente vai avaliar caso a caso, mas eu coloquei aqui algumas medicações que eu acho que fazem bastante sentido em alguns casos, porque às vezes essas pacientes elas vão ter alteração de sono e a gente vai preferir algumas medicações que tenham uma ação mais hipnótica do que de repente um benzo diazepínico ou algo do gênero. Então, a saúde mental de quem cuida, a saúde mental de quem cuida também é muito impactada, porque esse familiar do paciente ele também está com muito medo, ele também está com muita insegurança, ele também está se sentindo muito triste e existe esse medo do futuro, de como vai ser, de como vai ser o prognóstico, de como esse ente querido vai responder, se esse ente querido ele vai estar disposto a buscar o tratamento, se ele vai se entregar, se ele vai ter forças, e existe essa pressão para que o familiar do paciente tenha que ser forte para apoiar, mas ao mesmo tempo ele também está sofrendo, sofrendo bastante com essas dúvidas. E há os desafios, muda toda a dinâmica familiar, o papel de cada membro da família, as novas responsabilidades, às vezes quem era o pilar da família vai precisar se afastar para tratar essa doença, então as configurações precisam ser novas, outras pessoas precisam assumir responsabilidades de outros entes, a comunicação familiar tem que ser muito trabalhada, porque a gente precisa poder ter essa comunicação aberta entre os entes, entre os familiares do paciente, para que a gente possa expressar esses sentimentos e as preocupações, e assim a gente consegue cuidar delas. Existe também no familiar esse isolamento social, a fadiga, porque é cansativo também, você está vendo uma pessoa que você ama sofrer e você está acompanhando ela, você está levando ela nas consultas, você está passando junto com ela pela quimioterapia, então existe uma fadiga, um cansaço e um estresse físico e emocional. E nesses pacientes que passam por tanto estresse, como a gente viu lá na fisiopatologia, a prevalência de transtorno de humor, ansiedade e depressão também é alta. Aí eu repito esse slide, que é mais a título de informação, que é para reconhecer e prestar atenção nesses sintomas. Aqui a gente precisa desenvolver estratégias de autocuidado, como eu falei, ali no tratamento não farmacológico que a gente comentou, que comentei ali com vocês, a gente precisa que esse paciente, que é o familiar do paciente com câncer, também se permita se cuidar, cuidar da alimentação, cuidar, fazer atividade física, ter um sono adequado, ter hobbies, ter um momento de lazer e, claro, cada situação é uma, por isso que o tratamento é muito individualizado. Às vezes, esse paciente, ele está em um processo que ele não tem como, só tem ele para cuidar desse paciente com câncer. Então, a gente precisa amparar para que, quando for possível, ele possa também ter esses cuidados. poder ter também grupos e redes de apoio, contar com a ajuda de todo mundo. Eu falo que nessa hora a gente não pode ter vergonha, sabe? Oferecer ajuda, aceito, aceito e pedir, sabe? Porque precisa, a gente precisa de uma rede para cuidar. E buscar ajuda terapêutica. Aqui a gente fala também do preconceito, de perder esse preconceito, esse tabu, tanto com a terapia quanto com a psiquiatria. Aqui eu vou falar um pouco da saúde da equipe, da equipe de saúde e de oncologia. Então, eu peguei alguns dados, assim, porque eu atendo no meu consultório muitos colegas médicos. E é impressionante como os colegas, como a gente, como médico, né? Eu vou me colocar junto porque, para mim, é um exercício também, sabe? A gente tem que fazer esse exercício diário, de olhar para a gente, de se questionar e de colocar alguns limites. Os médicos, geralmente, eles entram no automático. Então, é um trabalho que é muito exaustivo. E o nível de burnout é enorme. Então, 32% dos oncologistas têm um nível de burnout. 27% têm uma alta morbidade psiquiátrica. Então, assim, é muito alta a chance desses colegas, né, desenvolverem algum transtorno de humor. Existe um relato de estresse muito alto, de 42% a quase 70%, porque realmente é um trabalho muito estressante. 12% vão apresentar quadros depressivos. A privação de sono é comum, o que também piora o quadro. E 30% vão fazer um mau uso de álcool. E a gente tem aqui dos recém-formados ali, quando a gente fala de médicos recém-formados, não só os oncologistas, mas até no consultório eu atendo alguns casos de pacientes que, enfim, ficaram dependentes de hipnóticos. Então, é um ambiente de trabalho desafiador, com uma rotina muito intensa, uma carga horária elevada, e muitas vezes é frustrante, porque os recursos são limitados. Então, às vezes você tem um tratamento de ponta, mas você não pode oferecer para aquele paciente, e assim, o médico sofre com isso também. É muito, muito triste quando a gente não consegue aplicar o que a gente tem de melhor para um paciente que a gente sabe que se beneficiaria. Alta carga emocional são diagnósticos difíceis, prognósticos incertos, recursos limitados, que a gente já falou, o estresse de ter que lidar com isso, e a interação com os pacientes em sofrimento, a dor e o prognóstico, você poder ter esse acolhimento com os pacientes e com a família também exige que você esteja bem. Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa realmente cuidar da gente, primeiro, para poder cuidar do outro, mas é fácil falar, é difícil fazer, e é por isso que a gente tem que se desafiar todos os dias. Então, a gente tem o impacto da saúde mental no trabalho, porque tem o burnout, autoestresse, ansiedade, depressão, às vezes a diminuição do sono, isso pode afetar na qualidade do atendimento e pode aumentar, às vezes, a possibilidade de erros clínicos, e pode impactar na relação de pacientes, com colegas, ou até na relação desse médico com os pacientes e até com colegas. as estratégias de cuidado, de novo, a gente entra naquele ciclo dos pilares de promover esse autocuidado, rotinas saudáveis, atividade física, alimentação, o sono, sono e atividade física, sono e atividade física, se vocês forem sair daqui, vocês saiam com isso na cabine, o apoio psicológico, a meditação, a espiritualidade, o ambiente saudável, e a gente tem que trabalhar contra o estigma, inclusive na área da saúde, sabe, a equipe de saúde toda, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, existe uma cultura de que quem cuida não adoece, e quem cuida é um ser humano como qualquer outro, e adoece, e precisa de ajuda, então a gente precisa desmistificar essa cultura da perfeição, e buscar grupos de suporte para que isso seja normalizado, para que a gente possa falar de saúde mental entre os colegas, ter um diálogo aberto, Obrigada. Boa noite, pessoal, novamente, dando continuidade nas nossas atividades, nós temos mais três conversas aqui, três palestras, eu chamo agora a doutora Márcia Cis, que é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, ela fez presidência médica em Neurologia e Neurofisiologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Fellowship em Medicina do Sono na Universidade de Minnesota, Estados Unidos, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia na área de Polisonografia, e mestre em Medicina Interna, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono. Antes de chamar a doutora Márcia aqui para o palco, eu quero agradecer o público online, a gente teve um sprint de inscrições online, então muito obrigada a todos que estão presentes, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas. Nós chegamos a ter 116 pessoas online simultaneamente, inscrições aí nos últimos, como dizer, na reta final, e sendo de outros estados também presentes, então médicos de outros estados, estudantes de medicina, e várias universidades aqui presentes também conosco. Muito obrigada. Pode vir aqui para a próxima. Boa noite a todos os presentes, aqueles que nos veem online. Eu gostaria de agradecer o convite do CRM, o convite da doutora Moura Cristina, e essas médicas maravilhosas que dividem aqui esse tempo com vocês. É uma satisfação estar aqui, trazer a minha especialidade e dizer para vocês o quão foi maravilhosa essa organização de mesa, porque agora vem a medicina do sono que está entrelaçada com tudo o que já foi dito, da oncologia, da endócrino, da psiquiatria, e aqui eu vou trazer um toque um pouquinho maior a respeito do sono. Há um sono, né? Como ele é bom, como ele é importante. O sono é um processo de ritmo que ocorre na nossa vida em conciliação com o círculo da terra à noite. A noite é importante para dormirmos. Dormir é importante para estar vivo, para estar acordado. Não podemos negligenciar o sono, estaremos negligenciando a nossa saúde. Aqui, todas as especialidades vão dizer que dormir será importante no tratamento. Isso será repetido em todas as palestras, eu tenho certeza. Eu vou me adaptar aqui com o passador. Me desculpe. Quando eu estava preparando a aula, eu pensei em algumas perguntas que valem em todas as áreas de atuação. Eu acho que tanto para quem trabalha no atendimento aos pacientes e os próprios pacientes. As queixas em relação à qualidade do sono são mais comuns em mulheres com câncer de mangas? Quais são os fatores que predispõem e que perpetuam essas queixas do sono? Estamos reconhecendo, priorizando e tratando os estudos do sono? Eu inicio aqui falando sobre insônia e trazendo uma concentração. O que seria insônia? uma queixa persistente de insatisfação em relação à qualidade e ou quantidade de sono que pode se manifestar como uma dificuldade de iniciar o sono no duro e tenho dificuldade em chegar ao sono e mantê-lo por vários despertares durante a noite ou aquela pessoa que dorme facilmente, acorda de madrugada e tem dificuldade em retornar ao sono. Essas queixas podem acontecer em combinação, dificuldade de iniciar e manter o sono. Não basta apenas dormir mal para que seja insônia. É necessário manifestações durante o dia, consequências dessa insatisfação em relação ao sono. manifestadas por fadiga, mal-estar, prejuízo da função cognitiva, memória, atenção, concentração. Muito bem sabemos que quando não dormimos bem fica muito difícil aprender, prestar atenção. existe um prejuízo social, familiar nos estudos, na maneira com que trabalhamos. Nós ficamos mais irritados, mais desanimados. Nós temos sonolência, ficamos propensos a erros e acidentes. Podemos ter problemas de comportamento como hiperatividade, impulsividade e agressividade, redução da energia, motivação, criatividade, iniciativa. erros já comentamos e uma preocupação excessiva em relação ao sono. Esse é o conjunto desse distúrbio do sono chamado insônia. Passando um pouquinho mais para a qualidade de vida em relação aos insônias. Aqui eu não estou falando em relação ao câncer de mama, mas em relação à população geral. Então o círculo mais externo ele reflete os bons dormidores e o interno aqui pessoas com insônia grave. Então vejam só em relação à qualidade de vida o quanto uma pessoa que tem insônia ela tem um prejuízo em relação à sua saúde mental, um prejuízo em relação à vitalidade e aumento de dor comparado com quem dorme bem. além disso prejuízos na sua função social, na sua atividade física, mas chama mais atenção esses três que eu sinalizei. Ainda falando sobre insônia, nós comentamos a respeito de como ela se manifesta, dificuldade de iniciar, manter o sono, despertar precoce e nós podemos ter pacientes com insônia que eles têm uma queixa em relação ao sono, mas eles dormem pelo menos seis horas e têm insônias que têm um tempo total de sono menor que seis horas. Os estudos das últimas décadas focam muito nisso, em avisar os profissionais que esses indivíduos que dormem menos de seis horas, eles têm maior risco de desenvolver doenças. Doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças como uma neoplasia. E é aqui que nós temos que ser eficazes, diagnosticarmos e tratarmos esses pacientes antes que apareçam as consequências de se ter uma insônia. Como se diagnostica insônia? O diagnóstico é clínico. Quando eu dou aula para alunos, eu digo assim, quando você tem um paciente com insônia, você tem que abrir os olhos, abrir os ouvidos, olhar, entender por que aquele paciente está na sua frente. Entender como ele dorme mal, quais são os fatores que levaram ele a dormir mal, quais os medicamentos, quais as doenças, ou simplesmente não existe um fator e ele realmente dorme mal. além de uma história clínica, você pode usar questionários que vão te ajudar a analisar esse sono, como o índice de gravidade da insônia, que vocês vão ver na minha apresentação que eu vou falar bastante sobre esse índice em alguns trabalhos. Como você quantifica a sua dificuldade em pegar no sono? Leve, moderada, grave, muito grave, ele vai dar pontuação para isso. em manter o sono, em despertar muito cedo, o quanto você está satisfeito ou insatisfeito com o seu sono atual, o quanto isso interfere nas suas atividades diárias, o quanto você acha que esse problema atrapalha a sua qualidade de vida, o quanto você está preocupado com isso, o quanto as pessoas percebem que você está prejudicado em relação a não dormir bem. vejam só, é uma escala, mas são perguntas que nós devemos sempre fazer e avaliar a gravidade nos nossos pacientes, no nosso dia a dia. Algumas vezes, você vai ter que lançar mão de algumas atividades para você perceber a gravidade do seu paciente com insônia, como ele anotar para você os horários que ele dorme, que ele acorda, quantas vezes ele acordou, porque o paciente com insônia, ele tem uma tendência a superestimar os sintomas dele, ele diz, eu não durmo nada, eu não durmo. E quando ele anota, ele percebe o quanto ele dorme, o quanto ele não dorme, e quais as atividades que melhoraram e pioraram o sono dele. Isso é muito importante, e são armas fáceis de utilizarmos no nosso dia a dia sem sermos especialistas em sono. Falando um pouco da qualidade do sono, da piora da qualidade do sono em indivíduos com câncer de mama. Então, a insônia em câncer de mama, ela tem uma prevalência de 60%. Ela é muito alta, ela é mais alta do que na população geral, e mais alta em comparação com outros tipos de câncer de mama. Como nós vimos nas apresentações anteriores, os pacientes com câncer de mama, eles apresentam múltiplos sintomas, fadiga, dor, desânimo, ansiedade e insônia. Eles flutuam ao longo do tratamento que nós vamos ver a seguir. Entretanto, a presença de insônia, isso vai acontecer uma diminuição da tolerância desse indivíduo aos sintomas inerentes à doença e ao tratamento e com isso reduzir a qualidade de vida. As queixas de sono de má qualidade, elas estão frequentes, elas são comuns na doença, tanto no início da doença e no diagnóstico que elas podem persistir até cinco anos após o término do tratamento. Essa incidência, ela continua sendo maior do que a população geral. Então, quando nós olhamos para o sono do nosso paciente, nós temos que continuar cuidando desse sono mesmo após o término do tratamento. o que leva um paciente a dormir mal? Atualmente, nós sabemos que existem fatores genéticos que deixam o paciente vulnerável a dormir mal, história familiar, nós temos processos biológicos e processos cerebrais que levam uma pessoa a dormir mal e tem acontecimentos ao longo da vida dele que vão levar a se estabelecer uma insônia, seja por uma doença física, seja por uma doença mental ou até mesmo comportamentos inadequados para o sono, como trabalho noturno, estudar à noite, não ter horários regulares, pode levar uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade a desenvolver insônia. Eu trouxe aquele gráfico da neurobiologia da insônia para o contexto do câncer de mama. que seriam os fatores predisponentes que podem fazer uma doente com câncer de mama desenvolver insônia, a idade, antecedente de depressão ansiedade, um fator inerente dela, ser hiperalerta e a história familiar. Ela recebe o diagnóstico, ela pode ter um estresse emocional em relação a isso e desenvolver a insônia. o próprio tratamento, uso de corticoides, o processo inflamatório do tratamento, o início da menopausa podem fazer essa paciente desenvolver insônia. Os efeitos colaterais, náuseas, vômitos, dor, constipação. Se ao longo do tratamento ela precisa de uma internação e como os horários hospitalares não favorecem o sono, não é verdade? O que pode perpetuar essa insônia? Ela já está tratando uma doença séria, ela está preocupada, ela não dorme e ela começa a se preocupar com o sono e ter mais dificuldade no relaxamento. Aqui eu trago um trabalho que acompanhou mulheres com câncer de mama não metastático por 12 meses a partir do diagnóstico. Eles usaram aquela escala de gravidade de sonolência que eu mostrei no início mais a avaliação de qualidade de vida e que eles observaram que 25 das mulheres que receberam o diagnóstico já apresentavam insônia ou queixas de sono de má qualidade que está dentro da estatística da população geral. Entretanto, a partir do diagnóstico 46% das mulheres estabeleceram insônia e essa prevalência permaneceu em torno de 50% durante esses 12 meses de tratamento. 77% daquelas mulheres que dormiam bem passaram a ter queixos do sono. Então, vejam só esse fenótipo, essa caracterização da mulher com câncer de mama. Os fatores que mais contribuíram para a insônia persistir foram a quimioterapia e a gravidade da insônia antes do diagnóstico. Aqui, já mostra um perfil de quem tem mais propensão a desenvolver insônia ou ter gravidade da insônia. Eu trago um outro trabalho que foi feito por enfermeiras que também tentaram desenhar esse perfil da insônia em mulheres com câncer de mama. Aqui, elas relacionam fatores antecedentes da insônia, atributos que levaram à insônia e as consequências dessa insônia que é prejuízo da qualidade de vida. Vamos conversar um pouquinho sobre esses fatores. Fatores psicológicos emocionais, ansiedade, depressão, como a aula anterior já falou, a expectativa em relação ao tratamento, pelo que eu vou passar? O que vai me acontecer? Será que eu vou me curar? Quais os possíveis efeitos colaterais que eu vou enfrentar durante o tratamento? E se voltar? Ali, ela começa a ter um estresse e ela começa a dormir mal pela preocupação. Ela tem sintomas físicos, ela passa a ter sintomas com o tratamento que ela está fazendo para aliviar de todo esse medo e isso contribui para o desenvolvimento da insônia. Muitas vezes elas não têm o conforto de um familiar, de um companheiro, elas não têm esperança, elas não têm segurança. Esse suporte falha e ele também contribui para dormir mal. então aqui nós já conseguimos formar um quadro. Sintomas de doença, estresse, levando a alterações do cortisol, inflamação, uma interferência no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o nosso grande condutor do sono ou de insônia, isso levando à fragmentação do sono, redução do sono profundo, sono REM, redução do número de horas de sono, redução da qualidade do sono como um todo. Quem dorme mal tem mais fadiga, tem mais propensão a alterações do humor, tem dificuldade de controle de peso, aumento da dor. com isso, ela passa a ruminar mais tudo isso que ela não conseguiu alcançar e dorme pior. Por isso que eu disse que aqui eu ia fazer uma... abraçar tudo o que já foi dito até agora. Assim, configuramos uma pessoa que está dormindo mal e que tem um prejuízo na qualidade de vida. E é muito importante, valeu muito conhecer esse trabalho e ver que quem cuida desses pacientes é um grupo de enfermagem, mostrando o quanto elas estão preocupadas com essa doente e o quanto elas têm interesse em melhorar a qualidade de vida delas, entendendo pelo que elas passam. Aqui eu trago um outro trabalho. Nesse trabalho, eles selecionaram os sintomas que são mais comuns em mulheres com câncer de mama. Fadiga relacionada ao câncer, distúrbio do sono, conjunto de sintomas de sofrimento psicológico. E eles fizeram umas análises bastante complexas de modelagem, tentando analisar como é esse caminho desses sintomas para prejuízo da qualidade de vida, entendendo que eles ocorrem em conjunto. Então, aqui eu sinalizei o primeiro deles. Deixa eu ver se eu consigo apontar. consegui. O primeiro deles é o estresse psicológico. E vejam só como ele está alto. Eles selecionaram tempos. O tempo um é logo após o diagnóstico. O tempo dois é uma semana após o tratamento cirúrgico. O tempo três é uma semana após o término da quimioterapia. tempo quatro seis meses após a quimioterapia. E vejam só o tempo cinco. Doze meses após o término da quimioterapia. O estresse foi o que primeiro se manifestou. Logo no diagnóstico. E nós entendemos por que isso acontece. Aquele susto. A partir do tempo dois, que foi uma semana após a cirurgia, essas pacientes foram selecionadas com diagnóstico na biópsia, fizeram cirurgia e quimioterapia. Eles acompanharam com questionários em relação ao sono e qualidade de vida ao longo desses doze meses. Então, quando ela completou o tempo dois, que uma semana após o tratamento cirúrgico, nós já vemos, podemos ver aqui que houve um aumento dos distúrbios do sono e um aumento da fadiga. Entendemos que isso acontece porque ela passou por um procedimento cirúrgico. Ela teve um estresse e um desconforto físico. No tempo três, houve um pico de fadiga e de distúrbios do sono. O estresse psicológico já diminuiu. Por quê? Essa mulher já criou resiliência em relação à doença. Ela teve uma adaptação do processo emocional. Porém, aqui, ela sofre por fadiga e por dormir mal. E teve uma queda na sua qualidade de vida. Vejam só que ela vai melhorando, melhora do sono, melhora da fadiga, melhora a qualidade de vida, mas ela ainda tem sintomas após 12 meses do final do tratamento. Então, nós precisamos tratar, reconhecer e tratar essas mulheres com distúrbio do sono. E a conclusão do trabalho é que existem, sim, sintomas que variam ao longo do tratamento e que nós podemos interferir na trajetória desses sintomas se nós podemos identificá-los no tempo certo. Conhecimento sobre o sono, do que acontece com essa paciente, incentivá-la contar o que acontece, porque ela está em tratamento do câncer, em quimioterapia, ela julga que esse é o mais importante, realmente é importante. Entretanto, dormir mal vai prejudicar todos os outros sintomas que ela tem. E como tratar essa insônia? Primeiramente, como já foi dito aqui, você vai orientá-la a manter horários regulares para dormir e para acordar, evitar excesso de cafeína, manter os horários de alimentação regulares, evitar o uso de telas próximas do horário de dormir. Nós estamos trabalhando com mulheres que têm fadiga e nós recomendamos que ela descanse e ela pode cochilar durante esse descanso. Então, procure descansar após o almoço, que é o horário que, fisiologicamente, nós temos sonolência e que você durma por um período curto, senão, automaticamente, você não vai conseguir pegar no sono à noite. Então, um cochilo breve, cuidado com deitar com fadiga e acabar dormindo durante o dia e não dormindo à noite. A terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro para o tratamento da insônia, sendo um tratamento não farmacológico. No que a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar? lembrando que ela é aplicada pela psicologia e ela vai trabalhar reforçando a educação em relação à higiene do sono. Entretanto, ela vai controlar estímulos, ela pode restringir tempo na cama. Quando o paciente que dorme mal, ele diz assim, doutora, o melhor horário de sono para mim é às sete da manhã. Dormir de manhã não durmo à noite. Então, criar controles desse paciente para que ele possa alcançar um sono de boa qualidade. E, é claro, trabalhar com a cognição, com as concepções erradas em relação ao sono. Aqui eu trago para vocês alguns resultados de análise do Consenso Brasileiro de Insônia, que foi publicado pela Associação Brasileira do Sono no ano passado, no final do ano passado, em relação aos resultados da terapia cognitivo-comportamental. ela reduz a latência do sono confirmada por polissonografia, melhora a eficiência do sono. Então, é um tratamento efetivo que nós podemos indicar para os nossos pacientes. A terapia cognitivo-comportamental, em alguns casos, ela pode ser associada ao tratamento farmacológico, sim. Nós estamos lidando com pacientes com uma doença grave, com um fator estressante importante, e nós podemos associar fármacos e muitas vezes devemos. A prática de exercício físico é um coadjuvante no tratamento e outras técnicas o consenso não achou evidências suficientes para recomendar. Lembrando aqui que essas mulheres muitas vezes entram na menopausa e aqui, como a doutora Josiane já bem e muito bem falou, nós vamos ter que controlar a dieta, incentivar exercício físico. Existem trabalhos de grupos brasileiros mostrando que o Mindfulness ajudou na redução dos fogachos e melhorar a qualidade de vida em mulheres com menopausa. Nós temos que identificar a depressão e a apneia do sono nessas mulheres e direcionar para o atendimento especializado quando há necessidade do diagnóstico. Em relação ao tratamento farmacológico, nós temos várias classes de fármacos que podem ser usados no tratamento da insônia. Nós escolheremos um fármaco conforme a apresentação dessa insônia, se ela tem um insônia inicial de manutenção, um despertar precoce. Muitas vezes nós estamos lidando com mulheres que dormem mal e que têm depressão e que têm ansiedade. Então, nós temos que escolher o melhor fármaco para esse caso. A doutora bem nos falou que é quase um trabalho de um alfaiate o tratamento. Exatamente. A insônia é assim e ela está muito vinculada à psiquiatria. Sendo assim, nós vamos escolher a classe do fármaco conforme o perfil do seu paciente. lembrando que os benzodiazepínicos eles não são a primeira escolha a não ser que você tenha um caso de ansiedade aguda que você precise utilizar. Muito cuidado com os indutores do sono pelo risco da dependência. Enquanto nós temos ouvido falar sobre as drogas E e abuso uso excessivo, lembrar que é por um curto período de tempo com orientação médica. melatonina não é remédio para tratar insônia. Temos médicos aqui e sabemos que ele é um cronobiótico. Ele pode ser útil no tratamento em alguns casos especiais como em idosos. Mas temos facilidade de consumir melatonina. Não se deve usar melatonina por conta própria e não temos evidências da eficácia no tratamento da insônia. Antipsicóticos antidepressivos sedativos podem ser recomendados dependendo da apresentação clínica dessa paciente. Fármacos anticrises epiléticas são úteis em melhorar o sono em pessoas com dor. Cannabinoides nós temos um caminho longo pela frente para poder indicá-los no tratamento da insônia. Pelo consenso os fitoterápicos não mostraram eficácia sustentada no tratamento da insônia e assim como os antihistamínicos não são indicados para o tratamento da insônia. Aqui eu trago todas as classes de fármacos recomendados ou não recomendados para o tratamento da insônia mas para simbolicamente mostrar para vocês que a escolha é individual dependendo do caso dependendo do tipo de insônia e da doença associada. eu trago algumas considerações finais para discutirmos e refletirmos primeiramente a insônia em pacientes com câncer de mama ela é prevalente persistente e confere risco de distúrbios físicos e psicológicos devemos compreender melhor como a insônia se desenvolve em pacientes com câncer e explorar os principais contribuintes para sua cronicidade que o que nós queremos é interferir no momento certo e evitar que se torne crônica e dessa forma nós evitamos piora dos demais sintomas como depressão ansiedade fadiga e dor e que protocolos para identificar e tratar a insônia eles são importantes dentro dos cuidados oncológicos meu muito obrigada então vamos chamar a nossa próxima palestrante que é a doutora Ana Carolina Miranda Petri ela vai nos falar sobre a sexualidade após o câncer de mama a doutora Ana Carolina nemética ginecologista formada pelo HC da Universidade Federal do Paraná especialista em sexualidade humana em terapia transpessoal e de casal tem título de especialista em sexualidade é professora da pós-graduação de fisioterapia pélvica e de sexualidade humana membro da diretoria de disfunção sexual feminina trabalha com educação sexual para pais professores crianças e adolescentes em escolas privadas de Curitiba então agora vamos ouvir sobre sexualidade após o câncer doutora boa noite quero agradecer a todos que ainda estão aqui que só a gente sabe o que foi Curitiba hoje a queda da temperatura o eclipse solar está tudo muito conturbado mas vocês estão aqui e não é por mim é por elas nós nos juntamos eu me lembro quando a Maria Cristina me falou a primeira vez da ideia que ela estava sonhando em fazer e eu falei Cris se não é você é quem e se não for agora é quando e disso dessa sonhadora nasceu essa mesa e essa mesa está um espetáculo e é exatamente isso é mostrar para vocês que a medicina ela é multi cada um tem o seu olhar e cada um tem como contribuir para que os nossos pacientes tenham uma vida cada vez melhor então vamos lá toda vez que a gente dá uma aula num congresso a gente tem que falar para todo mundo que está escutando quais são os nossos conflitos de interesse ou seja qual é o laboratório que está patrocinando a gente naquela aula até para as pessoas escutarem o que a gente está falando com algum senso crítico não é o caso aqui mas eu preciso trazer isso para vocês porque como eu vou falar de sexualidade tem o meu viés através do que eu vou falar toda vez que a gente tem ciência tem o viés de quem está trazendo a ciência para vocês o que a gente escolhe falar o que eu acho importante trazer de todos os estudos que existem e para vocês saberem através do que eu estou falando eu tenho um vídeo que me perdoa parem de ficar rezando e batendo no peito o que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida eu quero que você goze garante se divirta que desfrute de tudo que eu fiz para você pare de ir a esses templos lúgubres obscuros frios que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa a minha casa está nas montanhas nos bosques nos rios nos lagos nas praias é aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você pare de me culpar pela tua vida miserável eu nunca disse que há algo mal em você ou que era um pecador ou que sua sexualidade fosse algo mal o sexo é um presente que eu dei e com o qual você pode expressar o seu amor seu êxtase sua alegria assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo se não pode me ler num amanhecer numa paisagem num olhar dos seus amigos nos olhos do seu filhinho não me encontrará em nenhum livro confie em mim e deixe de me pedir você vai me dizer como fazer o meu trabalho para de ter tanto medo de mim eu não julgo nem o critico nem me irrito nem o incomodo nem o castigo eu sou puro amor não para de me pedir perdão não há nada a perdoar eu fiz você eu enchi de paixões de limitações de prazeres de sentimentos de necessidades de incoerências de livre-arbítrio como eu posso culpar você se responde a algo que eu coloquei em você como posso castigar por ser como você é se eu sou quem fez você creio que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade que tipo de Deus pode fazer isso esqueça qualquer tipo de mandamento qualquer tipo de lei essas são artimanhas para manipular você para controlar que só geram culpa em você respeite seu próximo e não faça o que não queira para você a única coisa que peço é que preste atenção preste atenção a sua vida que seu estado de alerta seja seu guia essa vida não é uma prova nem um degrau nem um passo no caminho nem um ensaio nem um prelúdio para o paraíso essa vida essa vida é a única que há aqui e agora e a única que você precisa eu fiz você absolutamente livre não há prêmios nem castigos não há pecados nem virtudes ninguém leva um placar ninguém leva um registro você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida mas eu posso dar um conselho viva como se não houvesse como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar de amar de existir assim se não há mais nada terá aproveitado da oportunidade que eu dei e se houver ter certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não eu vou perguntar se gostou se você se divertiu do que mais gostou pare de crer em mim crer é supor adivinhar imaginar eu não quero que acredite em mim quero que me sinta em você quando beija a sua amada quando agasalha a tua filhinha quando acaricia o seu cachorro quando toma banho no mar para de me louvar que tipo de deus ególatra você pensa que eu sou me aborrece que me louvem me cansa que agradeçam você se sente grato eu demonstre cuidando de você da sua saúde de suas relações do mundo você se sente olhado surpreendido expresse sua alegria esse é o jeito de me louvar pare de complicar as coisas de repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim a única certeza é que você está aqui que está vivo e que esse mundo está cheio de maravilhas para que precisa de mais milagres para que tantas explicações não me procure fora você não vai me achar procure-me dentro dentro de você é aí que eu estou o viés é que nós somos seres sagrados e que a nossa sexualidade faz parte de nós portanto a nossa sexualidade o nosso prazer ela é sagrada e a gente precisa entender que antes do diagnóstico de câncer de mama ou de qualquer câncer ginecológico muitas das nossas pacientes já viviam uma disfunção sexual já viviam uma sexualidade não plena não sagrada porque a gente tem um monte de fatores sociais religiosos que constroem crenças irracionais e que fazem com que a gente entre dentro de uma caixinha e esqueça de viver a nossa plenitude então eu sempre digo para as minhas pacientes quando elas chegam depois do diagnóstico durante o tratamento eu falo assim ok você ganhou uma chance de ser maior e é por isso que a gente vai trabalhar para que depois de tudo isso você olhe para trás e entenda que hoje eu vivo muito melhor do que eu vivi antes desse diagnóstico eu trouxe alguns estudos até para vocês não acharem que isso saiu da minha cabeça dizendo que todos os cânceres ginecológicos e aqui o de mama é o que a gente mais tem de incidência quando a gente pesquisa função sexual das pacientes que é desejo excitação lubrificação orgasmo satisfação e dor 65% das pacientes tem alguma disfunção sexual independente do câncer a qual elas foram diagnosticadas e estão sendo tratadas um outro estudo foi feito com mulheres que eram casadas sexualmente ativas com parcerias heterossexuais ou seja elas precisavam dentro do contexto sexual da penetração a idade média delas era 50 anos e elas tinham dois cânceres importantes na ginecologia que é do colo do útero e do endométrio no qual o tratamento se dá com radioterapia dentro dessa vagina fazendo com que essa vagina perca muito da elasticidade da fluidez da excitação e a gente percebeu que 97 97% 97% dessas pacientes tinham muita disfunção sexual na penetração na lubrificação na excitação mas o que mais me deixou impressionada nesse estudo foi que 69% dessas pacientes não conseguiam conversar sobre essas dificuldades com nem o médico e nem com o enfermeiro elas sofrem sozinhas mais um estudo para mostrar para vocês que quando a gente tem uma doença benigna e uma doença não benigna que é o câncer e essas pacientes são tratadas cirurgicamente principalmente no sítio da vagina quando a gente tem a doença câncer que vai para uma radioterapia a vagina pós-cirúrgica comparada da doença benigna diminui incrivelmente uma mulher pós-cirurgia para câncer de colo de útero por exemplo fica com comprimento vaginal de 7 milímetros comparado com uma mulher que tirou útero por mioma por exemplo que tem um comprimento de vagina de 10 milímetros tudo isso é fato mas nenhum médico chega para essa mulher e fala assim como está o sexo como está a penetração essas mulheres muitas vezes são vítimas de penetrações extremamente doloridas isso a gente precisa olhar eu não posso só falar sobre o câncer eu preciso falar de sobre vida e qualidade de vida e qualidade sexual e prazer que seria da vida sem prazer eu não sei mas um estudo dizendo para nós com uma idade média de 56 anos as mulheres depois do diagnóstico do câncer ginecológico que foram acompanhadas durante 14 meses e eles perceberam que antes do diagnóstico quer dizer no momento do diagnóstico 21,27% dessas pacientes tinham FSFI ruim acima de 30 abaixo de 30 ele é ruim ele já é uma disfunção sexual então elas já tinham um ruim e depois do tratamento ele piorou por quê? é óbvio a gente faz medicações que colocam essa mulher em menopausa a gente faz radioterapia que destrói atrofia dessa vagina então a gente sabe que vai piorar já não estava bom mas vai ficar pior ainda por que que a gente não consegue olhar para isso? por que que a gente não consegue ajudar essas nossas mulheres? como nós não somos qualquer uma a gente olha né Cris? e a gente olha com um olhar integrado e um olhar para que a gente consiga melhorar todos os processos de vida o que que eu preciso fazer na consulta da minha paciente que teve câncer de mama? deixar o câncer de mama para a oncologista falar com ela sobre ela como é que está a vida o que que ela está fazendo de exercício físico como é que ela está dormindo como é que ela está se alimentando como é que ela está transando como é que está o orgasmo como é que está a espiritualidade inúmeras dessas mulheres descobrem a sua fé e a sua espiritualidade aqui e a gente precisa trazer isso para a consulta porque isso é fundamental claro que a gente precisa entender o que está incomodando para conseguir tratar o mais rápido possível eu tenho várias ferramentas que a gente pode trazer para essas mulheres para que elas possam enfrentar esse processo da nova sexualidade sem dificuldade e a gente usa um modelo chamado modelo PIL-7 que é um modelo super antigo dentro da sexualidade mas que é incrível na resposta clínica das pacientes o P chama permissão ou seja converse com ela e diga sim a vida sexual pode continuar ela existe depois do câncer não é porque a gente fez um tratamento de câncer que a gente nunca mais vai transar não é porque eu entrei numa menopausa precoce que eu nunca mais vou transar sim e ela pode ser muito prazerosa eu posso ter muito mais prazer agora que eu estou olhando para a minha sexualidade de uma maneira maior do que eu tinha antes muitas pacientes inclusive melhoram o seu sexo porque melhora a intimidade desse casal esse casal quase se perdeu esse parceiro quase perdeu uma mulher que ele ama olhem o que é isso ele não vai poupar esforços para essa mulher chegar no orgasmo eu garanto para vocês quando eles chegam no consultório sim nosso corpo é sagrado e ele é fonte de prazer cada centímetro quadrado da nossa pele tem receptor de prazer e ele pode ser erotizável e ele pode ser prazeroso tanto que o tantra não nos deixa mentir sim você pode ser feliz muitas vezes muito mais feliz do que você foi antes do teu câncer e claro vamos falar sobre sexo né aí a gente faz um trabalho chamado informação limitada eu não vou dar aula para minha paciente sobre fisiologia neurofisiologia da sexualidade mas eu vou contar para ela algumas coisas que são extremamente importantes principalmente numa mulher que está usando uma medicação que deixa ela na metopausa que tira os hormônios sexuais que tira o drive sexual dessa mulher então eu vou contar para ela que a gente não precisa transar só se a gente tiver vontade por exemplo eu posso não estar com fome mas se eu sentir o cheirinho de um bolo de fubá é bem provável que eu fique com fome me perdoem quem manda comer saudável mas eu tenho memórias afetivas de um bolo de fubá eu lembro da casa da minha avó é óbvio que eu vou querer aquilo porque eu volto lá na minha infância então se a mulher não está com vontade e geralmente ela não vai estar porque ela está quimicamente sem hormônios sexuais mas o estímulo sexual chegar e esse corpo se permitir sentir todo esse estímulo ela vai entrar na curva de excitação a gente já sabe está comprovado que ela não precisa ter vontade para ter uma baita resposta sexual mas eu tenho que fazer essa mulher se permitir permita o estímulo permita o toque permita o beijo permita o abraço permita um conto né erótico uma fala no pé do ouvido não se feche porque se eu não me fechar muitas coisas muito positivas podem aparecer aí eu explico para ela como é que ela se excita principalmente quando a gente tem um casal heterossexual a gente tem que mostrar que a excitação dos meninos é muito rápida e que a nossa é lenta por isso que os meninos tem uma coisa que a gente chama de platô sexual ou seja eles tem uma ereção e eles mantém essa ereção eles não perdem essa ereção desde que o jogo continue fazendo sentido para esperar sua parceira completar sua curva excitatória e que agora é um pouco mais lenta ainda porque os hormônios sexuais estão muito baixos e trabalhar com eles com esses meninos o que é o erotismo dentro do sexo porque no Brasil a gente tem um sexo extremamente genitalizado é pênis em algum buraco pode ser mas calma cidadão vamos preparar esses buraquinhos para o prazer a gente faz sugestões específicas ou seja você já ouviu falar de vibrador aí elas olham com uma cara bem estranha porque muitas mulheres quando abaixam muito a testosterona o orgasmo fica muito difícil de chegar os movimentos que ela fazia lá atrás podem não ser mais suficientes para chegar no orgasmo na intensidade que esse orgasmo pode trazer e aí a indústria está do nosso lado gente se vocês entrarem no sex shopping a quantidade de vibrador que existe tem de tudo que é tipo que suga que faz pressão que treme que é o mais antigo que a gente coloca na calcinha dá o controle remoto para o parceiro e a gente sai para passear então assim esse mundo é enorme e quanto mais eu conseguir dar para ela ferramenta que vai estimular ela com muito mais eficiência do que uma masturbação um sexo oral e uma penetração mais prazer ela vai ter aí em vez dela ter um orgasmo bem mais ou menos ela pode ter cinco num jogo quem não quer né quer dizer a gente sugere livros vamos ler vamos entrar nesse mundo erótico eu dou capítulos de livro para os parceiros falei leia leia é isso que mulher gosta né desgenitalizem eles filmes eróticos não pornográficos porque a pornografia genitaliza não tem nada a ver com a gente hoje a gente tem podcasts vai correr na esteira escutando podcasts né já que tem que fazer exercício vai para o exercício físico escutando podcast se estimulando porque quanto mais eu viver o erótico mais eu penso no sexo mais o estímulo chega e o tantra é uma baita de uma ferramenta existem mulheres que não entendem o poder que essa pele tem a gente tem terapeutas tântricos que vão trazer para essa mulher esse gosto e esse sabor de epiderme que ela não conhece e claro algumas precisam de terapia algumas precisam de apoio essa rede tem que ser maior porque a pergunta maior é por que aconteceu comigo por que fui eu por que não foi a outra pessoa e agora vou ter um futuro se eu tiver como ele vai ser mas eu preciso entender que vai ter e que esse futuro vai ser um novo futuro e que eu posso produzir construir um novo olhar para minha vida e que esse câncer muitas vezes me trouxe muito aprendizado muita ressignificação porque sim eu posso ser muito mais feliz do que eu fui lá atrás muito obrigada e agora eu tenho a honra de chamar a doutora Francine Polieto Obara que vai conversar com a gente sobre gravidez após o diagnóstico do câncer de mama ela é ginecologista fez faculdade na universidade da região de Joinville residência em ginecologia e obstetrícia na maternidade Darcy Vargas em Joinville é especialista em infertilidade conjugal e reprodução humana pela faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo tem título de especialista em reprodução assistida pela associação médica brasileira e pela federação brasileira das associações de ginecologia e obstetrícia febrás bem vinda bom boa noite a todos primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e falar que é uma satisfação estar aqui com vocês a mim coube falar sobre gravidez após o diagnóstico de câncer de mama então aqui é um panorama geral do câncer no mundo a incidência e a mortalidade a níveis mundiais levando em consideração ambos os sexos e todas as faixas etárias e o que a gente vê nesse gráfico que nem sempre o câncer de maior incidência é o câncer de maior mortalidade como é o caso aqui do câncer de mama uma a cada oito mulheres pode ser diagnosticada com câncer de mama mais de trinta mulheres morrem todos os dias do câncer de mama mas é importante a gente falar que se esse câncer é detectado de forma precoce ele chega a ter até 95% de chance de cura então é importante a gente tentar tirar esse peso esse estigma que o diagnóstico do câncer de mama traz e falar para essas mulheres que sim a depender do momento desse diagnóstico e da gravidade dessa doença ela tem uma doença grave mas com uma alta chance de cura e por que se fala tanto em preservar a fertilidade em pacientes com câncer porque apesar de ainda o câncer ter uma maior incidência em pacientes mais velhos em pessoas mais velhas cada vez mais a gente está tendo diagnóstico de câncer em pacientes em idade reprodutiva então preservar a fertilidade se torna um assunto essencial a ser abordado a gente sabe que cerca de 10 a 15% dos diagnósticos de câncer em mulheres se dá antes dos 45 anos então de novo reforçando a importância da gente falar sobre essas mulheres sobre fertilidade ao mesmo tempo em que a gente vê a incidência do câncer aumentando a gente vê essa mortalidade diminuindo então aqui pacientes jovens em idade reprodutiva onde a chance a incidência aumenta mas a mortalidade diminui então de novo cada vez mais a gente vai ter essas mulheres sobreviventes ao câncer pensando aí em uma fertilidade futura todas as sociedades então quando a gente fala nas principais sociedades a sociedade de oncologia clínica as sociedades de reprodução humana tanto americana quanto europeia as sociedades brasileiras brasileiras de reprodução todas elas falam que quando essa paciente é diagnosticada com câncer é fundamental que o profissional da saúde converse com ela e explique sobre todos os riscos que esse tratamento do câncer pode trazer para a fertilidade futura dela e é especialmente fundamental que essa paciente seja encaminhada para um profissional de infertilidade para que ele de forma individual avalie essa paciente de acordo com a idade com o desejo reprodutivo dela com a reserva variana para estar aí pensando numa melhor alternativa para a tentativa de preservar a fertilidade dessa mulher só que infelizmente a gente vê que cerca de 50% dessas mulheres no momento do diagnóstico são informadas sobre esse assunto a gente vê que isso tem melhorado ao longo do tempo mas ainda aí fica uma porcentagem grande dessas mulheres desassistidas com relação a esse assunto e ao mesmo tempo a gente sabe que para aquela mulher que vai receber o diagnóstico do câncer é muito difícil naquele momento ela se preocupar em preservar a fertilidade muitas delas tem medo de atrasar esse tratamento oncológico muitas tem preocupação com uma possível piora desse câncer se ele for um câncer hormonal tem muita incerteza insegurança com relação a essa gestação futura como vai ser essa gestação como vão ser esses desfechos dessa gravidez algumas dessas mulheres elas não estão em um relacionamento então fica ainda mais difícil você falar para uma mulher que é solteira que ela tem que pensar em preservar a fertilidade dela ela pensar em ter filhos nesse momento tão delicado da vida dela tem a preocupação financeira e infelizmente hoje a gente sabe que no Brasil uma minoria da população tem acesso a tratamentos de reprodução assistida e tem também aquelas pacientes que na verdade a grande maioria delas vai entrar no que a gente chama de modo de sobrevivência ela vai priorizar o tratamento do câncer acima de qualquer outra questão e como que o câncer ele afeta a fertilidade se eu estiver falando em um câncer em um órgão reprodutivo como por exemplo um ovário a própria cirurgia pode fazer com que a infertilidade aconteça ou como já foi dito aqui sobre uma paciente que vai fazer uma radioterapia pélvica essa radioterapia ela vai ter um impacto nesse útero nesse endométrio pode sim prejudicar uma gestação futura a gente sabe também que o ovário ele é um órgão muito radiosensível então mesmo pequenas doses de radioterapia eu tenho aí grandes danos nessa função ovariana mas aqui falando da paciente com câncer de mama propriamente dita a nossa principal preocupação nessas mulheres é porque a maioria delas vai ser submetida a quimioterapia e a gente sabe que independente da qual classe de quimioterápico que ela vai usar todos eles vão ter um maior ou menor impacto na fertilidade um maior ou menor risco de levar essa paciente a ter uma infertilidade futura todas as pacientes que vão fazer uma quimioterapia independente da reserva ovariana que essa paciente tem antes do tratamento nos anos seguintes ao término da quimio a gente vê que todas elas vão ter uma redução de no mínimo 30 a 50% dessa reserva ovariana dela e algumas delas como é o caso daquelas pacientes onde a gente tem que usar um esquema quimioterápico que leva agentes alquilantes e aí a grande ênfase aqui é a ciclofosfamida que está presente numa grande parte dos esquemas quimioterápicos de pacientes com câncer esses agentes alquilantes sim vão ter um alto risco de desenvolver uma infertilidade futura eles têm um efeito gonadotóxico gonadotóxico muito importante e algumas dessas mulheres chegam até a entrar em menopausa em insuficiência ovariana após o término da quimioterapia agora eu vou explicar sobre o congelamento de óvulos que é aqui o tratamento principal proposto para a gente tentar preservar essa fertilidade nessas mulheres com câncer de mama então essa mulher ela vai ser estimulada ela vai ser submetida a uma indução de ovulação o tempo entre o início das medicações e a coleta de óvulos para o congelamento de óvulos gira em torno aí de 12 a 15 dias essas pacientes vão ser submetidas a uma coleta de óvulos que é feita sob sedação então a paciente não sente dor desconforto essa coleta ela é feita via vaginal e é considerada aí um procedimento de baixo risco cirúrgico naquelas pacientes em que eu tenho uma baixa reserva ovariana onde uma única coleta de óvulos não foi o suficiente para eu ter um mínimo de óvulos necessário para a gente tentar preservar minimamente essa fertilidade existem alguns protocolos que é um deles que a gente usa que a gente chama de 2-stim onde eu vou fazer duas estimulações seriadas nessa paciente duas coletas de óvulos seriadas para tentar aí num período curto de tempo eu ter o máximo de óvulos congelados para tentar preservar uma fertilidade futura nessa paciente e quando essas pacientes usam as medicações para indução da ovulação então a gente usa a gonadotrofina em altas doses porque a gente tenta otimizar esse tratamento dela a gente tenta fazer com que em uma única coleta de óvulos eu tenha aí um número mínimo de óvulos congelados mas uma das preocupações que a gente também tem que ter com essas pacientes é que quando eu faço essa estimulação eu tenho que ter um cuidado com a dose do hormônio que eu vou usar porque a gente tem que tentar diminuir o risco e o principal preocupação aqui é um risco de hiperestímulo ovariano que é quando essa paciente responde mais do que a gente deseja ela tem mais óvulos do que a gente imaginava com isso os níveis de estrogênio circulante são mais altos essas pacientes elas acabam tendo uma maior uma maior permeabilidade vascular elas começam a ter acúmulo de líquido no abdômen e aí pode levar acite derrame pleural hemoconcentração então essa paciente eu estou estimulando ela para coletar óvulo e ela desenvolve um hiperestímulo e mesmo que esse hiperestímulo seja leve a moderado eu faço com que essa paciente adie o tempo que ela vai começar ao tratamento oncológico propriamente dito então toda vez que eu faço um estímulo de ovulação numa paciente toda vez que eu proponho uma preservação de fertilidade para ela é importante a gente levar em consideração todos esses fatores e também sempre conversar com a paciente explicar para ela quais são os riscos do tratamento em si há um tempo há um tempo atrás a gente só começava a estimulação da ovulação dessas pacientes quando ela menstruava então se ela chegava para nós no início na metade do ciclo menstrual eu tinha que esperar essa paciente menstruar no ciclo seguinte para daí começar a estimulação hoje em dia a gente já tem o que a gente chama de random start que é independente da fase do ciclo que essa mulher chega no consultório eu posso começar uma estimulação de ovulação para ela e quando a gente faz essas estimulações de ovulação eu tenho altas doses de hormônio circulante então os níveis de estradiol são muito altos a gente usa então medicações que aqui entra o inibidor da aromatase onde a gente consegue reduzir em até 50% as taxas os níveis desses hormônios e isso tudo permite com que faz com que a gente tenha um menor risco no tratamento de estimulação então todos esses protocolos hoje o random start o inibidor da aromatase o do estim fazem com que a gente diminua os riscos do estímulo ovariano que essa paciente vai se submeter e também adie minimamente a liberação dessa paciente para de fato iniciar o tratamento oncológico então aqui como mensagens finais primeiro pacientes que estão em tratamento que afetem a fertilidade elas tem que receber encaminhamento tem que receber orientação elas tem que passar por um programa de oncofertilidade entender quais são as possibilidades dela tanto a quimioterapia quanto a radioterapia elas vão causar perda de folículos elas vão diminuir reserva ovariana e podem sim levar a uma infertilidade e quando essa paciente já estiver tratada livre de doença e liberada para engravidar e ela tiver esse desejo ela manifestar o desejo de gravidez aí sim cabe uma decisão conjunta entre o oncologista o infertileuta e a paciente para entender qual que é o melhor momento para essa paciente engravidar obrigada 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 meninas eu acho que foi maravilhoso tem pergunta aqui da plateia já não sei se alguém gostaria de já preparar alguma pergunta mas tem uma pergunta que veio do online que perguntou para a Josiane se ela poderia falar sobre a cirurgia bariátrica em pacientes com obesidade e em remissão acho que eu acabei comentando um pouquinho ali no final pacientes após o tratamento seria o ideal a gente por causa da absorção dos medicamentos mas a cirurgia bariátrica traria um benefício pela perda de peso grande mas estável a longo prazo e diminuindo o risco de recorrência de mortalidade então quando bem indicada pacientes com IMC acima de 40 ou pacientes com comorbidades com IMC acima de 35 de preferência quando estiver também estável da doença e com certeza a perda de peso vai ser o passo fundamental para melhor qualidade de vida também desses pacientes alguém da plateia quer fazer alguma pergunta uma carcinha alguma pergunta eu falo alto cada uma que a gente escutou nos trouxe um conhecimento novo a gente que é paciente oncológico muitas coisas a gente passa e muitas coisas que vocês falaram a gente fala nossa realmente é assim não é assim né vimos de uma outra maneira e é sempre muito bom estar nos eventos da doutora Maria Cristina ela sabe que ela mora em nossos corações há muitos anos já e amo você te adoro acho que eu vou te seguir eternamente porque a gente precisa falar disso né pena que não é tão falado porque as mulheres têm vergonha se sentem culpadas muitas vezes né e não é por aí e assim como é tão falado em outubro rosa sobre o câncer de mama para que não tenha tanto medo e tanta incerteza a gente precisa falar sobre a sexualidade também né não só para as mulheres mas para os nossos meninos as companheiras também preciso entender essa dificuldade que a gente tem durante o tratamento e que é assim possível né e como é gostoso depois né mas todas estão de parabéns é a gente é muito rico para nós aqui do lado de cada mesa poder estar aqui ouvir tudo isso e levar para casa um conhecimento a mais então muito obrigada pela ideinha que saiu lá e que está aqui agora criando raízes e proliferando e obrigado a vocês e que continuem nos presenteando e nos trazendo mais conhecimento obrigada obrigada mais alguém quer fazer alguma pergunta eu queria 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 parabenizar parabenizar todas né é um prazer e a gente cresce é com todas essas informações porque realmente tem gente que toma remédio que toma químio nem sabe o que está porque que está tomando aquilo né e quanto a parte também da sexualidade eu acho assim imprecedível porque tem pessoas de todas as classes né não tem discriminação elas pensam que ah eu operei eu tirei a mama fiz alguma coisa e acabou né até posso dar um exemplo né que eu não tenho a mama direita e eu recebi uma prova de amor maravilhosa quando eu estava com o dreno sem a mama e meu marido foi fazer o curativo né que aliás ele fez péssimo quem não sabia mexeu de paradrapo é mas naquele momento ele virou pra mim e falou assim eu olhei pra ele estava com ereção pediu pra me dar carinho eu fiquei assim meu Deus aí eu fui lá no céu falei não agora eu tenho que mostrar meu lado né aí eu fui senti prazer e estava com o dreno ponto e ele falou pra mim eu gosto de você de qualquer jeito né não casei com a tua mama né então isso é uma prova que você pode ter relação em qualquer momento tanto com ponto com dreno com eu achei maravilhoso né eu fiz uma forcinha porque eu estava assim né tinha acabado de operar né então eu acho que uma das coisas boas que a gente tem que olhar o lado bom é que a gente tem uma prova de amor que não é toda hora que a gente tem né porque é muito fácil você bonitinha ele dizer que te ama né mas vai não ter uma mama vai ter uma coisa diferente né que não é tão né salutar assim pra muitos né então é isso que eu queria dizer também que eu acho que a sexualidade está na cabeça independente da idade né eu tenho 74 anos e manter uma relação sexual normal né não tem problema nenhum então eu acho que isso é muito salutar e isso que é viver e ser feliz né e a doutora que é minha médica querida que eu amo eu me sinto assim tão segura né que eu já falei isso pra ela eu posso ter qualquer coisa mas eu me sinto tão segura com ela que eu tenho certeza que ela vai fazer o melhor o que o remédio de ponta que ela vai me mostrar então isso também é muito importante você ter essa empatia com o teu médico né essa segurança né e ela é maravilhosa né eu tô nossa eu falei pra ela é o casamento eterno obrigada né parabéns a todas eu tô satisfeita porque informação eu acho que a melhor prevenção né obrigada por isso que eu chamei você tá porque eu sei que você gosta do microfone mas alguém quer falar gente bem se não vieram mais perguntas eu acho que também até pelo adiantado da hora depois da aula do sono a gente tem que tomar cuidado com isso né afinal já está na hora eu agradeço imensamente acho que vai ficar gravado né vai ficar gravado então se alguém quiser repassar alguma das palestras ou todas para colegas amigos eu acho que tem informações extremamente importantes para todos nós né desde a abordagem que a Josi trouxe em relação ao controle das doenças metabólicas porque isso está sendo talvez um dos grandes tópicos de discussão nos últimos tempos a Ellen falou de uma de uma emergência e urgência mundial que é a saúde mental e de todo mundo a gente até brincou né ela falou assim ah eu vou falar da saúde mental do paciente da paciente com câncer de mama deu ai mas fala também um pouquinho do cuidador tá bom ah mas então fala do médico também de toda a equipe aí eu brinquei que ela ficou o escopo da aula dela ficou né gigantesco mas ela foi brilhante assim foi maravilhoso o jeito que você a maneira como você trouxe e realmente a gente precisa desmistificar essas questões e por favor queridas mulheres não achem que a gente tá chamando vocês de malucas e loucas né uma vez que a gente sugere uma avaliação psiquiátrica e outra coisa que eu também deixo muito importante aqui um recado não quer dizer que você sendo avaliada por um psiquiatra que ele vai prescrever remédio né isso não não está linkado ele vai depender de uma avaliação clínica minuciosa e todo psiquiatra tem que fazer essa avaliação clínica minuciosa para entender qual que vai ser o próximo passo na sequência a gente teve né o brinde ali que acho que juntou a Josi com a Ellen e trouxe para nós a importância do sono parabéns Marcia pelo teu trabalho né trabalho científico também porque você citou várias referências que você foi uma das autoras e acho que a gente também tem que trazer muito perto de nós essa questão do sono porque até pouco tempo se eu não estou enganada a gente entendia a importância dele mas nós não entendíamos o real impacto que um sono inadequado vai causar em nossas vidas né e isso a gente pode extrapolar câncer não apenas o câncer de mama para doenças cardiovasculares demência né então a importância de a gente falar sobre o sono depois a Ana minha parceira desde o primeiro dia do Nós Por Elas né Ana a Ana ela é meio terapeuta também aí a gente estava conversando ela me deu uma super força para eu seguir com o projeto e ela participou desde o primeiro a Ellen também participou desde o primeiro encontro que aconteceu em março do ano passado e sempre trazendo de uma forma tão leve que parece que falar sobre sexo gente como que a gente não falou sobre isso antes né eu lembro que tinha aquele programa da Fernanda Lima que a gente ficava meu Deus passava as 10 da noite né para ninguém falar ninguém assistir direito aquilo lá e de repente a Ana vem e traz outras estratégias para a gente abordar sobre sexualidade autoimagem que eu acho super importante né o poder da mulher realmente o quanto a gente tem que acreditar na nossa força e fechando né a Fran trouxe para nós Franciane né Franciane trouxe para nós a importância também da gente já começar a discutir as questões de fertilidade e aqui eu chamo muito a atenção que todas nós temos que brigar para que as pacientes tenham acesso a esses especialistas né porque a gente está falando aqui de várias questões importantíssimas como fertilidade sexualidade psiquiatria endocrinologia medicina de sono super assim meu sonho dourado era ter uma clínica que eu tivesse todas elas junto comigo né ou nós por elas na prática então acho que a gente tem que brigar por isso tá então acho que o nós por elas ele existe por isso ele existe para que a gente se conscientize das necessidades que nós temos que nós temos podemos ter né como a Macarcie falou algumas coisas são válidas para ela outras não por isso que a gente também tem a voz do paciente para que a gente entenda puxa o que de tudo que foi dito é realmente importante para quem vivencia a jornada do câncer de mama tá eu novamente agradeço CRM doutora Cíntia muito obrigada pela tua sensibilidade pela tua abertura né ela fez propôs para nós uma uma mostra fotográfica de médicas que tiveram tumor de mama e é muito bonito também ver o quanto algumas colocaram para nós a importância de que pode acontecer com qualquer um de nós né então acho que por isso que todos são convidados a debater e a conversar sobre esse importante tema tá então eu desejo um excelente outubro rosa a todos uma excelente noite sem insônia tá e não esqueçam de fazer os snack exercícios mandem para nós no instagram o que vocês estão aprontando nesses intervalos não esqueçam de se olharem e também saberem o que o corpo de vocês deseja e o que vocês querem permitir e não esqueçam também de que a fertilidade ela é possível gestar é possível após o diagnóstico de câncer tá e mais importante de tudo não esqueçam de aliar saúde mental com saúde espiritual e saúde física tá bom muito obrigada aplausos